Fala galera, beleza? Estamos chegando aqui nesta noite de sexta-feira, balada pra quê? Balada é aqui na Vlogs, mas agora chegamos com mais um debate, mais um programa polêmico com Daniel Fraga, exatamente agora às 9 horas e 4 minutos de sexta-feira, dia 27 do 4 de 2012, e já estamos aqui na conferência com Daniel Fraga. Boa noite, Daniel. Boa noite, Gabriel. Hoje, já pra adiantar pros ouvintes, a gente vai falar do tema regulação, regulamentação, principalmente em relação a esse caso aí do Moacir Alves, da AC Games, que deu uma entrevista dizendo que a distribuição digital de jogos, por exemplo, pelo Steam, pra quem já conhece, deveria ser regulamentada. Então, a gente vai discutir a questão da regulamentação e interferência do governo no mercado, né? E vou aproveitar o gancho e já apresentar aqui dois convidados que eu trouxe, que o primeiro é o André Ferreira, do canal Governo Foderal. Fala, André. Opa, boa noite. Salve, salve, pessoal. Isso aí. Tamo aí pra um bate-papo bacana aí. Isso aí. E o Rodrigo Souza, quer falar sobre o seu canal, Rodrigo? Opa, tudo bem? Eu sou do canal Temporada Fora, mas eu só queria deixar claro que a minha opinião não é a opinião do canal Temporada Fora. Eu sou um colaborador lá, mas não deixem de checar o canal também. Beleza. E eu tinha chamado, no caso, o Merlin das Trevas, né? Que o pessoal citou muito. Eu não sei exatamente a opinião dele sobre isso, talvez seja contrária à minha, mas enfim, não consegui falar com ele. E se tiver alguém ouvindo que seja a favor do Moacir, a favor de regulamentação, já tenta entrar aí na conferência, né? Clica no ícone do Skype aí na rádio pra gente botar, sei lá, de repente cabe mais duas aqui pra gente fazer o balanço. E se o Moacir Alves quiser, apesar que ele não respondeu o meu e-mail, o meu convite, se ele quiser entrar aqui também, tá à disposição aí o programa pra gente fazer um debate aí civilizado, sem embaixaria. Exatamente, e é o seguinte, né? Como todo mundo já sabe, quem acompanha aí as redes sociais, o Twitter, o YouTube, viu que rolou uma polêmica aí com o Moacir Alves e da AC Games, com a regulamentação, os impostos em cima de jogos, enfim, o Daniel vai explicar mais no decorrer do programa. E estamos aqui com dois canais, duas pessoas que vão também debater junto com a gente aqui no decorrer do programa. E quem quiser entrar pra falar sua opinião, sua sugestão, falar o porquê que é contra, o porquê que é a favor, fazer um debate tranquilo, de boa, descontraído, Então, vamos entrar, é só clicar em, é só entrar em radiovlogs.com.br, clicar no ícone do Skype e você será transferido para cá. E queria fazer uma pergunta, André e Rodrigo, vocês são da onde? Do Rio, São Paulo, da onde? Eu sou o André, eu sou aqui de São Paulo, Interlagos. E o Rodrigo? Eu era do Brasil, hoje eu moro nos Estados Unidos, então, estou falando de Nova York aí com vocês. Ai, legal, transmissão internacional aqui da Rádio Vlogs, sensacional. Então, lembrando aí, pessoal, pode mandar as suas opiniões também pela tag, hashtag ZonaDeConflito e arroba radiovlogs, arroba danielfraga, arroba danielfraga.br no Twitter, que nós leremos aqui, leremos o chat também, radiovlogs.com.br barra chat, e quem quiser ligar para vir aqui e vir aqui falar com a gente, debater tudo sobre o Moacir Alves e a AC Games, tá liberado, já podem começar a ligar e vocês serão adicionados aqui na conferência. Pode iniciar os debates aí, Daniel. Beleza, então eu vou começar com a minha explanação aqui, por que eu sou contra qualquer tipo de regulamentação do mercado. Bom, vamos dar uma explicação inicial. Hoje, vamos pegar a loja lá da Steam, o sujeito vai lá, ele compra um jogo que ele vai baixar pela internet, e vamos supor, ele paga pelo cartão de crédito, ele vai pagar imposto, ele vai pagar IOF. Então, aí o governo já está pegando algum para ele, por uma troca, digamos, voluntária, como eu gosto de chamar, entre o consumidor e a empresa, que foi feita sem coerção, mas está lá o governo tomando através de impostos. Na entrevista lá que o Moacir deu para o Checkpoint lá do YouTube, que foi o motivo da polêmica, ele mostrou lá que ele foi tentar falar com o David lá da Valve na Alemanha e ele disse que foi maltratado, que ele queria expor a necessidade de regulamentar e não sei o que, não sei o que. Mas o que é regulamentar? Regulamentar é você colocar regras. Na minha visão, é você praticar ingerência sobre o mercado, sobre uma empresa. É você querer saber mais do que o próprio dono da empresa. Então, ele deixou claro, isso ficou muito claro, não é questão de interpretação, qualquer um pode ver a entrevista no YouTube, que ele queria exigir que a empresa instalasse, tivesse uma instalação aqui no Brasil. E o próprio David lá respondeu a ele que não, que se os brasileiros já estão comprando, já está vendo esse comércio, então não tem necessidade de instalar nada aqui no Brasil. Então, o que vai causar? A pessoa fala assim, aqui na carta aberta da seguinte que ele publicou depois, ele falou o seguinte, em nenhum momento durante a entrevista ficou explícita a intenção ou a necessidade de que fossem aplicadas tributações ou penalidades à empresa citada ou ao modelo de negócio, mas sim criar formas de regulamentar, aí muito cuidado com essa palavra, a maneira como as mídias digitais são classificadas e distribuídas no Brasil por empresas estrangeiras, a fim de criar uma competição saudável, promovendo oportunidades, etc, etc. E aí vai, que é promover a legalidade, classificação, distribuição e desenvolvimento. Eu fico completamente assustado com essa declaração, porque se tem um modelo de negócio que já está funcionando e as pessoas, os consumidores, já estão comprando dessa loja, inclusive mais barato, muitas vezes mais barato do que comprar da mídia física, por que um burocrata do governo vai ter que ir lá e querer criar regras? Por quê? Aí a gente pode começar a se questionar, o que é a C Games, quem que ela defende, quais são os seus associados, o que ela quer realmente. Bom, o André e o Rodrigo querem comentar sobre isso. E já adicionamos também um ouvinte aqui, desculpa, Então deixa o ouvinte comentar e depois eu passo para o André e para o Rodrigo. Então bota o ouvinte. E aí, é o senhor Maestro Boges. Maestro Boges, do Galia Defensiva na área. Maestro Boges? Da onde você fala? Eu falo de Brasília. Eu tenho uma indagação, Daniel Fraga. É claro que a C Games, tudo aquilo dali foi um lobby para chegar ao poder, mas a questão da regulamentação não é simplesmente uma questão de arrecadação de impostos. É claro que na mão de dirigentes corruptos, isso acaba se limitando à questão de impostos. Mas tem um problema também da legislação de software no Brasil, que é muito diferente da internacional e que, sás, protege o consumidor. Ou seja, quando a gente compra um software por vias internacionais, a gente não está coberto pelo direito do consumidor e não necessariamente a gente estará coberto pelo EUA. Muitas das licenças de software, por assim dizer, elas fazem contratos que, às vezes, alienam até do indivíduo a propriedade da cópia do software, dependendo da conduta que ele tiver com isso. Isso é uma coisa que não existe na lei brasileira. Tem uma série de questões abusivas e tem a questão do direito de Estado. Eu não estou querendo dizer que essa postura em relação à Valve seja esse caso. Eu acho que é desculpa para fazer isso, porque eu acompanhei muito de perto duas empresas de jogos virtuais chegarem no Brasil. Uma delas foi a Gepoteito Galanet, que, inclusive, eu fui moderador do fórum. E depois a Blizzard, porque um dos nossos GMs acabou indo trabalhar lá e foi um dos responsáveis por trazer essas empresas para cá. O que foi feito? Montou-se um escritório aqui, justamente para a empresa ter a razão social e poder oferecer o serviço legalmente no país. Foi feito, inclusive, um estudo de preço para adequar o produto ao consumidor brasileiro. Ou seja, a gente parou de pagar o programa ou os itens de jogo, os DLS, com o preço em dólar e começou a pagar um preço mais justo no Brasil. Isso sem necessidade de associação de nada, simplesmente cumprindo a lei e ainda com os impostos pesados que tinham antes. Quer dizer, eu acho que regulamentação tem que haver. Agora, tem que ser uma regulamentação no sentido de fazer valer a lei de software, a lei de propriedade intelectual e a lei do direito do consumidor no Brasil. Eu queria colocar um parênteses aí. É verdade, eu concordo. Isso que ele está falando é exatamente o que eu ia falar. Por exemplo, você pode adquirir jogo pelo site chinês ou pela Amazon com outra descrição. O cara, quando correia do outro lado, fala que aquele jogo é um jogo de 1989 e o jogo é novo. Então, já a tributação é outra. Então, você importa uma placa da China de 10 mil dólares e fala que é um modem. Não tem uma pessoa lá para ver se é um modem ou se não é. Ou se tem, é um sistema muito falho. Então, realmente, a regulamentação nesse sentido de controle de produtos tem que ser feita. No entanto, o que torna ela difícil e complicada são justamente as restrições. Por ter imposto, por governo restringir a entrada de empresas estrangeiras no país, é que as pessoas fazem todo esse melabarismo para adquirir jogos sem esse peso tributário. Então, eu acho que é gerar dificuldades. Os políticos, sempre, invariavelmente, a ciência política consegue destruir todas as outras ciências. Consegue desvirtuar as outras ciências. Porque ela gera dificuldade e depois cria facilidade e fala, olha aqui, abaixei o imposto, olha como eu sou bonzinho. Mas, na verdade, não deveria nem ter o imposto. Então, eu acho que tinha esse problema cíclico aí. Só queria complementar isso daí, porque eu achei... Acho que é a mesma coisa que o maestro falou. Acho que a gente está sintonizado com isso. Então, André, eu vou deixar o Rodrigo falar. Eu quero comentar em cima do maestro, mas o Rodrigo quer falar alguma coisa? Sim, sim. Eu gostaria de falar, mas eu vou levar para um assunto, para um lado mais técnico da coisa, de tentar ser imparcial. Então, o que eu queria ver, queria deixar claro, é por que as pessoas, no caso, os políticos, e por que as pessoas realmente... O quê? Por que elas concordam com isso? Na verdade, existe uma coisa em economia que se chama tecnologia disruptiva, que é exatamente o que está acontecendo agora, né? Ou seja, o político aí, no caso, o rapaz, ele quer regulamentar a coisa. Por quê? Porque ele quer proteger essas pessoas que vão perder o emprego, essas pessoas que estão no meio, que hoje você tem toda uma cadeia para... Isso acontece a mesma coisa com distribuição de música, né? É um protecionismo. Não é bem um protecionismo. É mais o quê? É uma tecnologia que, literalmente, é o quê? Essa tecnologia para distribuir games, que você tem um game lá, e você vai distribuir, ele é praticamente como um canal direto entre o produtor de game e ele tem muito poucas pessoas no meio, que o game chega até o consumidor, né? E isso é uma tecnologia, falando em termos econômicos, que se chama tecnologia disruptiva, que, ou seja, é uma tecnologia que ela vem e ela quebra tudo com a tecnologia que tem no mercado. Porque ela é tão mais eficiente, ela provoca uma eficiência tão grande no mercado... Ela prejudica meia dúzia. Ela prejudica muita... Não, ela não prejudica. Aí é que é o ponto. O político pode usar isso com uma maneira para ganhar votos, para dizer, olha, a gente tem que criar aqui uma maneira de... Sabe? O político vai se usar disso. E a população, quanto menos educada for, ela vai... Ela vai... Simplesmente ela vai junto com a onda. Simplesmente ela vai... Ou seja, o político vai usar isso para quê? Teoricamente, vai proteger emprego, é para criar uma certa de protecionismo. Só que isso tem consequências, né? Isso tem consequências e consequências graves para a economia. Ô, Rodrigo, então, eu vou comentar agora o que o Maestro falou, pegar esse gancho. O Maestro, por exemplo, citou o caso do Código de Defesa do Consumidor. É uma lei que vale no território nacional. Agora, se você for por esse caminho de exigir que seja aplicado, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, por isso que eu quero que a empresa se instale aqui e eu vou aplicar essa lei, tá? Então, imagina. Então, a gente praticamente vai inviabilizar um monte de compras, né? Eu, por exemplo, eu já comprei no eBay, por exemplo, recebi em casa, né? Meu pai comprou no Deal Extreme, muita gente compra aí. Bom, tem a grande chance de receber em casa, né? Isso se não parar na... Aí é problema do governo, entendeu? Se parar na alfândega e tiver que pagar imposto, é problema deles. Se eles mandarem em casa, é problema deles. É eles que arranjam pessoal para fiscalizar isso, entendeu? Até aí não tem essa. Agora você fica alienado dos seus direitos. Não, não, mas aí que está o problema dos direitos. Mas os direitos, é muito bonito a gente falar em direitos. Falar, eu tenho direito à devolução do produto sem dar motivo em até sete dias, sabe? Eu tenho direito a outros vários direitos lá. Só que assim, quanto mais direitos você cria, menos você atrai empresas. A empresa, como o Marcel falou, ele conversou com o cara da Valve. O cara falou, pô, eles já estão comprando. Para que eu vou ter mais custos? Se eu tiver mais custos, tiver que instalar lá, tiver que obedecer uma burocracia extrema, 119 dias para abrir uma empresa, seguir toda a tributação, burocracia, etc. Então, eu vou passar para o consumidor. No final vai ser um tiro no pé. Isso que é o problema, porque as pessoas vão pensar na prática. As pessoas estão comprando o mesmo jogo pela distribuição digital mais barato ou o mesmo preço e elas nem precisam sair de casa. Então, assim, eu estou pensando, na verdade, no consumidor. Então, assim, se for para exigir toda essa quantidade de regras, colocar lei, colocar tudo, no final o consumidor é que vai ser lesado. Então, isso que tem que tomar cuidado. E outra, só para finalizar rapidinho. Isso vai abrir um precedente terrível, porque, assim, eu, por exemplo, eu sou assinante do Last FM. Muita gente, é uma rádio virtual, né? Eu tenho um streaming lá, pago 3 dólares por mês, está bom, né? Mas é um exemplo bobo. Vamos supor que aí alguém decida, fala, não, é um produto cultural, a gente vai também ter que regulamentar isso. Vai ter que exigir que eles instalem aqui e não sei o quê. Eu vou lá, eu pago com o cartão internacional e acabou. Eu estou feliz da vida, entendeu? Não tem que entrar ninguém no meio. O cara compra lá do, sei lá, do iTunes, apesar que a Apple tem aqui. Mas qualquer outro serviço aí que você coloque, entendeu? Imagina você exigir que todas as empresas tenham uma instalação aqui e obedeçam a legislação daqui. A internet, ela vai além das fronteiras. Então, é para se pensar, entendeu? Quem que está querendo ganhar o quê e quem que vai ser prejudicado com isso. Calma, tem. Ai, desculpa. Não é, na verdade. É quantos vão ser prejudicados e quantos vão ser beneficiados, né? Olha, eu acredito que, por exemplo, no caso do mercado virtual, né? Você não onera muito o custo porque você elimina atravessadores. A menos que o governo coloque impostos muito pesados e cague com o processo todo. Agora, você fala, ah, mas isso vai onerar. Eu te dei dois casos de sucesso, né? De uma grande, de uma gigante, né? Que é a Blizzard. E outra que é de uma empresa razoável, mas é tradicional, que é a Gepotator. Eles fizeram tudo isso antes de se pensar na legislação para se tratar game como software. Ô, maestro, deixa eu só te perguntar. Você concorda comigo que a Blizzard, você concorda que ela fez todos os cálculos e ela julgou que compensava, apesar de todas as exigências, tributação, etc, etc, para ela compensava vir para o Brasil. Quer dizer, aí, se ela tomou essa atitude voluntariamente, tudo bem. Eu não estou dizendo que a empresa não possa vir, entendeu? Se a empresa quiser vir, ótimo. O problema, no caso, é exigir que as empresas tenham que vir para cá obrigatoriamente para comercializar aqui. Aí, você acaba com a noção da internet, que a internet não tem fronteira, entendeu? Se eu for exigir que para eu comprar uma coisa, a empresa tem que estar instalada aqui, então você acaba, sei lá, 90% da internet das lojas aí, mundo afora, que eu não vou poder comprar porque não estão instaladas. Aí, eu concordo. Aí, eu concordo. Eu acho que a exigência, agora tem que ter um mecanismo de ciência do tipo, você vai comprar, por exemplo, na VMware, que é a empresa que tem softwares importantes para quem trabalha com servidores, mas não tem instalação aqui no Brasil. Beleza, você compra, você paga, você paga os seus impostos se o governo achar o caso. Agora, você vai ficar aquém da proteção do direito do consumidor. Não, sim, mas aí você concorda que o consumidor está assumindo o risco voluntariamente. Ninguém obrigou ele a comprar. Então, é a opção dele. Ele fala, você pode comprar lá, mas você vai estar abrindo mão dos direitos que foram criados pelos políticos. Mas tudo bem, é o risco que, de repente, ele quer correr. E quem que vai dizer que ele está errado? Daniel? Daniel, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Por exemplo, você citou a Apple, você lembra da presepada que não foi a Apple vindo para o Brasil? Por que eles estavam fazendo? Porque eles queriam colocar no Brasil o mesmo modelo de mercado que eles estavam usando nos Estados Unidos. Ou seja, fechar o dispositivo com a operadora. Isso aqui do Brasil é crime, não pode. A Microsoft faz acordo de venda casada com as fabricantes de PCs e laptops aqui no Brasil. E, cara, aquilo dali é uma puta de uma lavagem de dinheiro. Porque eles vendem serviço para a indústria para poder sonegar impostos e não dar o direito, por exemplo, que é garantido pelo Procon, de reembolso pelo software que você não vai utilizar. Eu já conheço três casos de pessoas que foram à justiça requerer o reembolso, o dinheiro de volta pelo software que elas não vão utilizar. Entendeu? E, cara, já teve um caso até de em segunda instância, o rapaz recebeu o dobro do preço que ele pagou no laptop. O buraco é grande, saca? Não é uma questão de games, é uma questão de jogos. É o software em geral, né? O Merlin, Merlin, você que está defendendo aí o direito de defesa do consumidor. É o maestro, na verdade. O Merlin entrou agora. Então, deixa eu só dar aquela introduzida no Merlin aqui, porque ele é um outro ouvinte que estava ligado aqui na rádio. Aí ele já deu uma ligada, queria falar a opinião dele. Mas, Merlin, de onde você fala? Não sei se esse é o seu nome, mas explica aí. Boa noite, galera. Boa noite aos ouvintes aí. Tá bom o som? Tá bom. Boa noite. E de onde você fala? Qual o seu nome? Fala aí, cara. Eu falo de Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Meu nome é Anderson. Anderson. Bom, legal. E Minas Gerais. Boa, está bem diversificado aqui a galera aqui. Tem um dos Estados Unidos. Bom, mas e aí? Se introduz aí na conversa. Estou o maestro, o André, o Rodrigo, o Daniel. Está todo mundo conversando aí. Fala suas opiniões. O Daniel ia falar alguma coisa para o maestro. O maestro está defendendo suas opiniões. Bom, falem aí que hoje o programa está bom, está polêmico. E toquem aí, viu? Certo. Inicialmente, eu quero falar que eu sou a favor dos impostos. Porém, eu sou contra impostos na área da educação, cultura, lazer. Que entrariam os jogos aí, né? Eu acho que, assim como você tem subsídio para assistir um jogo de futebol ou ir a um cinema, no caso do estudante. Eu acho que os jogos, eles não devem ser taxados também. Eu acho que, por ser cultura, não caberia taxa nenhuma. Nem no mercado físico, muito menos no virtual, né? Que está... Para regulamentar isso aí vai ser uma dor de cabeça tremenda. É, o que a gente comentou antes, eu comentei no caso, né? É o precedente que isso vai abrir. A gente já está expandindo a conversa para outros serviços, né? Porque a gente está falando do Steam, né? De baixar um jogo online, mas assim, é baixar um software, baixar uma música, baixar qualquer outra coisa, né? Então, é muito vasto esse... É complicado, né? É, e o que começa com a ideia de regulamentar o que eles chamam de mídia digital, a gente está pensando só nos jogos, mas isso é muito mais amplo. Então, eu fico em alerta aí. Qual que é o futuro disso, né? Se isso vier a ser feito, como é que vai ser a nossa relação com o mundo, né? Com a obtenção de software e qualquer outro conteúdo digital, né? Fala, fala. Não, é porque o maestro está falando sobre Código de Defesa do Consumidor, né? Eu vou contar a minha experiência. Quando eu estava no Brasil, eu tinha Código de Defesa do Consumidor. Era protegido pela lei, mas alguém já tentou brigar? Você tem que brigar na justiça para conseguir alguma coisa. Quando eu mudei para os Estados Unidos, aqui não tem Código de Defesa do Consumidor. Aqui não tem nenhuma defesa do consumidor, né? E por incrível que pareça, aqui você tem uma ampla defesa. Você não precisa de Código de Defesa do Consumidor, porque você, o consumidor, simplesmente, você foi traído pela empresa, você compra em outro. Você fala mal da empresa. Para começo, aqui, tu chega, eu vou comprar, às vezes eu compro as coisas lá na J&R aqui, eu vou comprar um produto lá, eles me dão 14 dias. Eu posso chegar lá, comprar o produto, abrir, comprar um jogo. Vou lá, compro o jogo, abro ele, jogo ele por três dias. No 14º dia, eu chego lá e falo, olha, eu não gostei desse jogo, eu devolvo o jogo. E o dinheiro é me devolvido, integralmente, dinheiro. Eles não tentam me jogar outro produto. sem nenhuma pergunta, entendeu? E isso é um país que não tem lei. Ele não tem nenhuma lei de defesa do consumidor. Se a empresa quisesse, a empresa, e elas oferecem isso na hora que elas fazem o... É tão comum isso, que a empresa que não dá 14 dias para a pessoa testar o produto e devolver se não gostar, ninguém vende, ninguém compra. Porque uma das primeiras coisas que você vai querer fazer para comprar alguma coisa aqui, você vai perguntar, ah, vocês vão devolver se não gostar? Entendeu? E a empresa, ela devolve. Aí, no Brasil, você precisa de uma lei para dizer o óbvio, né? E é exato... Rodrigo, é exatamente... Você vai na loja, eles tentam se empurrar um monte de coisa. Isso que o Rodrigo falou é exatamente isso que eu defendo. Só lembrar que os Estados Unidos é a décima economia mais livre do mundo, enquanto o Brasil está em 99º lugar. A gente está muito atrás em termos de liberdade econômica. E quanto menos liberdade, ou seja, mais regulação, mais intervenção do governo. Então, a gente é tratado como criancinha, mimada, que precisa de proteção de todo tipo. Só que, assim, o burocrata que está lá, que ele vai criar uma lei, ele não tem como prever toda a complexidade que existe no mercado. No caso, o Rodrigo deixou bem claro. Você vai numa loja e fala assim, ah, eu vou poder devolver em 14 dias? Não. Ah, então essa loja se ferrou, ela vai perder cliente. Entendeu? Então, o que acontece? O próprio mercado começa a criar mecanismos onde as lojas adotam esse costume, e sem lei nenhuma. Isso é muito mais eficiente, muito mais rápido. Eu mesmo tive aí, recentemente, eu fiz um vídeo da... Contra a balão de informática, que simplesmente anunciou um produto que não tinha. E aí, eu demorei também, acionei Procon, não sei o quê. Até o frete, eu tive dificuldade para conseguir de volta. Quer dizer, então, o que adianta toda essa legislação, essa coisa toda, se você tem o maior trabalho, leva meses para conseguir fazer valer. E mesmo se você estiver aqui na justiça, você vai levar... Se você for no Juizado Especial Cível, que eu já tenho experiência, só para ter a primeira audiência de conciliação, é um ano, sabe? E para ter a audiência de instrução e julgamento, vai mais de dois anos. Então, pô... Então, isso aí é inviável para qualquer um, né? Daniel, Daniel, esse mercado livre aí que você está colocando no pedestal, é o mesmo que inventou DRM. Sim, sim. O que você quer dizer sobre DRM? Não, aí... Ah, agora o DRM é uma coisa legal, porque o mercado livre inventou. Não, não, não é isso. Não é isso. O que é o DRM? Tem que ter direito de Estado, sim. Não é assim... O mercado não é um organismo, uma inteligência superior. O mercado é um sistema caótico. Entendeu? Quem manda é a liberdade individual das pessoas. O general will. Eu vou ser obrigado por dar desinformação de como é que está fazendo essa ordem. Espera aí. Quem está de direito? Deixa eu só... Parece que o André ia falar. Fala aí, André. Espera aí. Vamos com ordem aqui para não atropelarem, assim, entendeu? Fala aí, André. Um debate legal aí, se não atrapalha o áudio... É verdade. Não, mas pode tocar aí, André, mas quem estava falando pode seguir aí. Normal. André. Eu acho que o mercado não é caótico. A partir do momento que as pessoas produzem para atender interesses de alguém e alguém está interessado em produtos, eu estou vendo racionalidade total aí. Nada de caos. O caos pode acontecer se tiver uma estiagem, um furacão, um terremoto. Aí sim vira caos. Mas em situações estáveis, não tem caos nenhum. Eu vejo o preço, se estabelece por razões muito bem fundamentadas. e eu não entendo por que disseminar essa lenda de que o mercado é caótico. Ou então eu gostaria que me ilustrasse que ele realmente é caótico. Ou só para ser claro. Eu cego para um sistema caótico e ele funciona. O mercado é só um grupo contido dentro da economia. Então eu gostaria de saber por que o mercado é caótico. Só para ilustrar o que o Maestro falou, ele falou em DRM, para quem não sabe é Digital Rights Management, que seria gerenciamento de direitos digitais. Então, por exemplo, o sujeito coloca lá uma proteção contra a cópia, não é isso, Maestro? Exatamente. A música que você compra fica presa no seu computador, no seu dispositivo. Então, vamos citar exemplos de quem faz isso. Por exemplo, vamos pegar a Apple, que você pega, por exemplo, o iPad. Eu já li sobre ela até atualizar, fazer atualizações sem sua autorização. A própria Microsoft com o Windows 8 vai ter o Security Boot, que ele simplesmente inviabiliza, dependendo do hardware que você tiver, de você trocar um sistema. Até ia ser um problema para o Linux. Então tem uma série de coisas aí que eu entendo perfeitamente que existem. Por exemplo, o caso do Blu-ray. Vamos pegar o Blu-ray, que para você fazer uma cópia, você tem que usar o NDVD ou o DVD Fabio, você tem que usar um programa que consiga burlar aquilo, porque você não vai conseguir copiar, fazer uma cópia. Ou seja, vamos supor que você compra o original, quer fazer uma cópia de segurança para deixar com o seu filho para ele não estragar a mídia original. Então tem lá a proteção contra a cópia. O problema é assim, o problema não é... Isso eles fazem também... Você chegou a falar em propriedade intelectual, direito autoral. Isso aí eu já acho uma coisa assim, que também está baseada muito no que vem do Estado, da própria lei. E tem o lobby junto com o Estado para criar essas leis para proteger direito autoral. Na minha opinião, nem deveria existir. Eles não querem nem tirar, eles querem tirar o software do âmbito do direito autoral e colocar patente. Não, não, sim. Mas eu digo, você concorda que tudo isso eles fazem via Estado? Eles pressionam lá o Congresso para aprovar leis. Por exemplo, a DMCA lá que... A DMCA é outra lei lá que teve um caso, vocês podem procurar aí no Google, que prenderam um programador russo porque ele mostrou uma falha no software da Adobe. Isso aí foi muitos anos atrás. Na hora que ele pisou nos Estados Unidos foi preso. Então, é lá nos Estados Unidos que realmente tem uma legislação draconiana, realmente. Isso aí é fato. Mas aí que eu falo, não é problema do mercado, foi o Estado que aprovou isso. Mas foram os lobbies das grandes empresas que compraram o Estado. Ou seja, foi o mercado que comprou o Estado aí. É, mas aí é um problema do Estado querer tentar se justificar. Eu, para começar, eu nem sequer defendo o Estado. Mas isso é outro assunto para a gente não desviar, para a gente não ir muito longe. É, eu queria só abrir um parênteses que eu acho que até reforçar aí. É justamente, acho que é aí que pega fogo o assunto. É como lidar com essa propriedade, como lidar com esses direitos e as evoluções, né? LP, K7, LP3. Vai mudando. Eu acho que o que fica mesmo, estamos juntos aqui ainda? Alguém me ouve? Pronto, pronto. Fala, fala. É que entrou um ouvinte aqui, mas eu só queria dar uma avisada aqui para o pessoal. Pessoal, quem entrar aqui ao vivo na Rádio Vlogs, é radiovlogs.com.br barra chat, se você quiser mandar suas perguntas, opiniões lá no chat. e radiovlogs.com.br e cliquem no ícone do Skype para entrar ao vivo. Mas, se forem entrar, se forem ligar aqui, não nos ouçam pela rádio, porque isso é um problema enorme, deixa, dá um delay, uma repetição de vozes aqui, que é sensacional, dá um problema nas opiniões. E, então, é isso. É só que eu queria dar um aviso e introduzir uma pergunta aqui que fizeram no chat. Eu vou ver aqui o nome da pessoa. foi o Eduardo Rabelo. Ele mandou... Qual foi a... Qual é a primeira... Não, vamos lá. Qual a primeira economia mais liberal do mundo? Não, é que eu citei isso aí, eu vou dar esse dado, mas antes eu vou dar a palavra para o André, porque, no caso, é Hong Kong, a economia mais livre do mundo. Hong Kong, Singapura, Austrália. Você pode procurar aí no Google. Mas eu vou dar a palavra para o André, porque ele não teve chance de terminar o raciocínio. Só para finalizar, e jogar gasolina, botar fogo no tema mesmo, porque acho que todo mundo vai ter opiniões distintas sobre isso. É a propriedade, é o tema da propriedade. Acho que todo mundo concorda que a propriedade tem uma certa importância. E todo mundo gostaria de ter certo direito sobre o que produz. Então, acho que a polêmica já fica aí. Quanto tempo você tem o direito de ter uma patente, por exemplo, de um medicamento, ou de um livro importante, enfim, de um filme. Quanto tempo o cara pode ficar ganhando dinheiro em cima daquilo? O Estado pode impor limites? André, só uma correção. Patente e propriedade intelectual são coisas muito distintas. Esse lobby de misturar as coisas é inclusive para fazer um parafuso no consumidor. É a propriedade intelectual. E a patente está dentro da propriedade intelectual. Você registra a sua patente de algum produto, de alguma coisa, alguma ideia, enfim. Também é propriedade intelectual como um livro, como música, poesia, até uma subiu. Posso responder isso? O que eu queria saber... Eu não quero perder o foco. É saber o que todo mundo acha, mais ou menos, disso. Pode ser eterno esse direito de propriedade? Não. Aí é que eu paro, né? Eu não sei também. Então fala o Rodrigo, o Rodrigo, depois o... Fala o Rodrigo. O que acontece é, por exemplo, imagina se eu quisesse patentear uma seguinte historinha, olha, é uma mulher pobre que ela conheceu um rapaz lindo e que eles são pobres, são felizes, e o rico é infeliz, e tem um drama e tudo, e ela casa. Enfim, está aí patenteando como usar uma novela, né? Isso bloquearia o direito de todo mundo produzir novelas, inclusive a Rede Globo, ela produz muitas novelas nesse enredozinho, entendeu? O que acontece é, o problema da patente não é a patente em si, a patente, você cria uma coisa, na minha opinião, você tem que ser, o resto da vida tem que ser sua, porque você criou, até que o mercado venha com alguma coisa que seja mais inovadora do que aquilo que você criou, entendeu? O porém é que se usa a patente para proteger coisas que não deveriam ser protegidas, por exemplo, vamos supor que a pessoa patenteasse esse roteirozinho de novela, né? O que aconteceria com isso? Você ia bloquear todo mundo de fazer novela, na verdade, você não tem que patentear aquilo lá, você patenteia a novela que a emissora pegou, fez, ninguém pode usar aquele nome, está patenteado, é delas, e tudo, mas o conceito, o cor, não deveria entrar, então a mesma coisa que a Apple, ela chega, ela patenteia uma maneira que você usa o celular, entendeu? Aí é que tem que ver um consenso, é até onde vai que aquilo é uma coisa que a Apple criou mesmo que tem que ser protegida ou até onde aquilo é um conceito que pode ser aprimorado por os outros. Exato, é difícil essa linha subjetiva, tem uma linha subjetiva, tem uma linha subjetiva, mas se você tem dinheiro, entendeu? Para você o quê? você usa a patente como o quê? Como uma manobra para quê? Para impedir a aparência de novas, você usa a patente, é uma coisa que todas as empresas grandes elas fazem, a Apple, ela não registra tudo em patente à toa, ela usa isso para quê? Para impedir que novos concorrentes apareçam. Que novos concorrentes apareçam. Pessoal, mas é aí que está a questão, é que a gente está desviando um pouco, mas tudo bem, não tem problema. isso aí é tudo garantido via Estado, via legislação, é isso que eu estou falando. No caso, se você imaginar um mercado completamente livre, com o mínimo de regulação, o mínimo de leis, simplesmente, a ideia, depois que ela sai, depois que você expõe, até porque, assim, tudo bem a pessoa registrar, mas, assim, quem garante que ninguém não vai ser copiado na China, entendeu? A China copia tudo. A questão que eu estou falando, assim, o foco que eu queria, voltando um pouco ao foco inicial, o Rodrigo deu o exemplo aí, bem claro. Por exemplo, por que as pessoas estão comprando, baixando o jogo do Steam dos Estados Unidos? Por que que tem tanta, os Estados Unidos é um mercado tão vigoroso, assim, em termos disso, né? Onde se produz jogo hoje? Nos Estados Unidos. Aí você pergunta, por que que não se produz aqui? Por que simplesmente aqui é um ambiente que não é propício à produção de jogos? Simplesmente, são tantas, é tanta coisa que o cara tem que passar que é só de pensar o que, no caso, a Seagames estava defendendo, distribuidor, revendedor, mas, assim, eu, pelo menos, não me recordo de nenhum produtor genuinamente nacional aqui, né? Tinha até uma notícia lá, se não me engano, no jogo justo, um jogo 100% nacional, mas até aí, eu não vejo nada, assim, do nível lá, dos jogos que todo mundo está acostumado, né? Então, é aí que a gente tem que se atear aos fatos e falar, por que que lá acontece, por que aqui não? Certamente, porque aqui está cheio de bloqueio, a gente está engessado, a gente tem milhões de coisas impedindo isso, a gente tem gente capaz de produzir, só que é inviável, né? E os cérebros que a gente tem aqui muitas vezes vão para os Estados Unidos também, né? Alguém quer comentar sobre isso? ou sobre o fato, assim, por exemplo, em vez, só fazer uma provocação, antes de você falar, só fazer uma provocação, já que o pessoal está comprando da Steam lá nos Estados Unidos, por que que em vez de regulamentar, por que que não se pergunta, por que que não é criada uma loja aqui para concorrer com a Steam, entendeu? Começa a se perguntar isso para você ver. Essa iniciativa é do mercado? Não, porque, imagina o seguinte, mas se você fosse fazer uma concorrente da Steam hoje, aqui no Brasil, primeiro, você ia ter que esperar 119 dias para abrir a empresa, você ia ter que seguir uma legislação absurda, uma burocracia absurda, pagar encargos, fazer um monte de coisa. Bom, será que você consegue concorrer? Aí é a questão. Eu ia preferir produzir como autônomo, jogar no Google Play e fazer a legislação de microempresa que é rapidinho, um mês ou dois e ficar pronto. Daniel, posso fazer um exemplo prático disso? Eu tinha empresa no Brasil, entendeu? Era a microempresa que eu tinha no Brasil e eu lembro qual foi o parto que foi para abrir essa empresa, entendeu? Foram três meses de espera para ter toda a nota fiscal, tudo pronto, entendeu? Eu tinha que medir nota fiscal, aí colocava os impostos ali, eu era obrigado a pagar um contador, entendeu? Isso é uma coisa que só acontece no Brasil, você é obrigado a pagar um contador ali mensalmente. Isso é o verdadeiro, é verdadeira, é você privilegiar, igual esses conselhos que tem aí, você ser obrigado a pagar um cara que você não precisa. Exato, mesmo se eu não tivesse que pagar o cara, eu não saberia como fazer todos os impostos, porque é muito complicado. aqui nos Estados Unidos eu vim aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu abri uma empresa, eu tenho uma empresa que é aberta junto com outros amigos. Então, Rodrigo, aproveitar, quanto tempo você levou para abrir a empresa aí nos Estados Unidos? Uma semana. Uma semana. Uma semana, compara com 119 dias aqui, eu dei um... Fora as taxas, contribuições. Hã? Fora as taxas, né? Não, e taxa aqui foi mais ou menos... Aqui também não é a maravilha, tá? Então, no Brasil, eu paguei na época, foi 350 reais para abrir, tá? Aqui eu paguei 150 dólares, você paga para abrir, mas aqui tem umas regulamentações chatas também que eu tive que obrigar, eu fui obrigado a publicar no jornal que eu abri a empresa, coloquei o nome no jornal e três jornais de circulação, acabou me custando aí a bagatela de mais 200 dólares. Eu não sou... A vantagem daqui, eu não sou obrigado a pagar contador, o meu imposto de renda, tudo que eu coloco na empresa, eu reduzo, entendeu? O que não acontecia no Brasil, ou seja, o meu imposto de renda aqui nos Estados Unidos, que eu estaria pagando uma média de 35%, se eu fosse usar só a minha renda de pessoa física, como eu não tive despesas com a empresa, eu abaixei meu imposto para 8%, entendeu? Mas qual foi a vantagem disso? Eu criei emprego, eu criei emprego, eu gerei emprego, tem pessoas trabalhando hoje para mim, o quê? Que pagam... Então é justo que eu pague menos impostos. No Brasil não tem isso, entendeu? No Brasil, eu nunca consegui criar um emprego no Brasil. No Brasil é o contrário. Não, no Brasil... Cara, a legislação, a legislação para mim com a empresa até que foi simplificada, mas você abriu a empresa em uma semana, velho, só tomando muitas drogas. Só sendo amigo de um amigo do amigo do mundo. Não, o pior no Brasil é que a minha empresa era limitada, né? Quando teve esse negócio de mudar para mim com a empresa, a primeira coisa que eu falei, eu vou tentar me mudar para mim com a empresa. O que aconteceu? Eu ia pagar uma taxa maior, eu falei, olha que palhaçada é essa, os caras fazem esse negócio de você criar mim com a empresa, fui ver, na verdade, o canto que eu ia ter que pagar era maior, eu falei, não, não vale a pena. Aí eu falei assim, não, eu estou saindo do Brasil, eu quero fechar a empresa. Aí veio uma outra, um outro parto, né? Já tentou fechar uma empresa aí no Brasil? Não, se eu não me engano, é 12 vezes mais tempo que você leva do que... Não, R$1.450, só para você pagar contador, só para ele ver tudo, né? Mas, entendeu? Quer dizer, a empresa está aberta até hoje, eu não sei o que o governo vai fazer com ela, vai fazer comigo algum dia, né? Mas está aberta até hoje, eu não tenho nenhum menor incentivo. E eu posso até ir, além do adiante, se eu tivesse que contratar uma pessoa, eu posso dar exemplo de como contratar uma pessoa nos Estados Unidos e contratar uma pessoa no Brasil, entendeu? Eu tenho duas pessoas que trabalham para mim, elas estão no Brasil hoje. Elas trabalham para mim via internet, tem um site até aí, se todo mundo quiser ver, se chama Odesk, né? Você trabalha totalmente, tem um programinha que fica fazendo um screenshot da tua tela e eu garanto que as pessoas estão trabalhando. Essas pessoas, teoricamente, aqui, elas não estão no... Elas não seriam CLT, que nos Estados Unidos não tem esse conceito de CLT, né? Só que no Brasil, se eu tivesse em um Brasil, eu poderia correr o risco de ser processado por elas, entendeu? Por sorte... Rodrigo, você não acha que essa... Saca, continuando o seu raciocínio, mas você não acha que essa desculpa do protecionismo das indústrias nacionais para cobrar imposto, quando comparado com esse perfil que você está fazendo, não é conversa para poder tirar mais dinheiro com o imposto, meter mais a mão? Não, não é que é meter mais a mão, o que acontece é o seguinte, se eu tivesse uma empresa grande, eu vou colocar num contexto agora se eu tenho uma empresa grande, porque no Brasil não tem empresa pequena, tá? No Brasil só tem empresa grande, entendeu? As empresas que tem pequena aí, elas não conseguem sobreviver, por isso que elas não conseguem sobreviver. Se eu tivesse uma empresa grande, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dinheirinho, meu amigo, e eu vou bancar um político para ele pegar lá e criar lei para mim. E aí, se aproveitando do fato que a população não tem um pensamento assim, tão empresarial, o brasileiro, infelizmente, ele tem essa visão mais de ser um trabalhador, entendeu? Ele cresce, a educação no Brasil, ela é feita para que você se eduque, para você trabalhar para os outros, entendeu? Como a população, ele tem esse, vamos dizer assim, esse zeitgast, na memória de população, você tem que arrumar, o que acontece? A população aprova, qualquer lei que seja para defender o trabalhador, a população aprova, só que essa lei, não se esqueça que se eu for uma empresa grande, eu estou mais aprovando, eu quero mais é financiar político que aprove lei assim, por quê? No final das contas, o beneficiário sou eu, porque uma empresa para inovar, para ter todo esse potencial de inovar, esquece, a empresa não consegue nem sair do chão. O pessoal vai inovar, o fundo da garagem. E outra, se você for uma empresa grande, você vai querer isso até para evitar a entrada de novos concorrentes, então na verdade é o que eu falo, o governo é o maior criador de monopólio que tem, ele favorece os que já estão aí, impede a concorrência, entendeu? Opa, vai entrar um ouvinte aí? Entrou isso aí, eu estava... O Gabriel, o que você acha de já fazer um círculo rápido aí de ouvintes, colocar, colocar e tirar, colocar e tirar, vários para deixar as pessoas falarem, porque até agora a gente só... Vamos colocar, colocar e tirar, colocar e tirar. É, sem duplo sentido. E vamos ver aqui que o pessoal do Twitter também está enlouquecido aqui, mandando sugestões, opiniões aqui, está bombando a tag, a tag zona de conflito no Twitter, com arroba rádio vlogs, e aqui tem uns tweets aqui sensacionais, como o do arroba miojocross, que ele está tweetando aqui, com muitas vezes, e tal, ele falou que o Brasil é o país da burocracia, e temos também o tweet do arroba em em o ante e deus. Não fez muito sentido para mim o nome, mas ele escreveu, já tem um site similar muito bom do Steam no Brasil, o Nuvem. Alguém conhece aí esse site, o Nuvem, que é a Steam brasileira, revendedora de jogos? Bom, parece que até o Moacir citou, eu não lembro onde eu vi ele citando desse Nuvem, mas até seria legal colocar alguém que já fez uso desse Nuvem só para comparar os dois, alguém que já fez uso dos dois para comparar a qualidade, o que seja, o custo. O custo, ele é o mesmo da Steam, ou da Origin, que é as empresas que mandam em vendas de jogos no exterior, e até no Brasil, quem tem o cartão de crédito internacional. O Nuvem, ele é uma revendedora de jogos, eles exportam tudo da Steam para a plataforma deles, tem uma plataforma totalmente brasileira, com custos em real, em real, e com isso eles não lucram com um dólar, quer dizer, quem não tem o cartão de crédito internacional e quer comprar um jogo original para até não apoiarem a pirataria, vão lá no site Nuvem, até tem outros que são revendedores mesmo, não tem sua própria plataforma, e o Nuvem é isso, ele traz para a sua plataforma todos os jogos da Steam e da Origin. Mas o Gabriel, não entendi, mas o custo, digamos, se eu quiser comprar um jogo da Steam e comprar um que seja a Nuvem, ela forneceria o mesmo produto, mas assim, e o custo seria igual? Sim, pelo que eu vi aqui, ele é só passado para o real, nem com impostos, que nem. Vou pegar aqui um jogo que está em alta, por exemplo, enquanto vocês debatem aí, quem já usou o Nuvem, quem já ouviu, vou ver aqui um jogo na Steam e um jogo na Nuvem, o mesmo jogo. Isso, inclusive, se tiver algum ouvinte aí que já usou e quiser, vai colocando, o legal é a gente ouvir os ouvintes também, né? Vou adicionar aqui o Sérgio, Sérgio Endrigo Faria, vamos ver se está aqui. Sérgio, está aí, Sérgio? Oi, pois não, vocês me ouvem bem? Opa, agora está bem. E aí, de onde você fala, Sérgio? Eu falo de Lagoa da Prata, Minas Gerais, primeiramente gostaria de saudar o Daniel Fraga, boa noite. Boa noite, Sérgio. Opa, boa noite aí, pessoal. Então, introduza aí a sua pergunta, sua opinião, fale aí, você já usou a Nuvem? Eu, sou um pouco novato nesse mercado de internet. Até, curtindo aí o debate de vocês, eu tenho uma dúvida assim que me persegue há tempos. Eu até sou partidário dessa teoria de que o mercado devia ter mais liberdade. Só que, como você controlaria, por exemplo, a cartelização exclusiva do mercado de internet ou até em outros, outras formas de mercado e até o monopólio mesmo de preço. Assim, por exemplo, vamos supor, uma empresa de informática detém o monopólio de uma certa tecnologia. aí ela não difunde isso para ninguém e fica controlando aquele preço. Eu não sei se isso já aconteceu com a Apple, nem sei se eu posso mencionar o nome dela, mas eu queria saber essas duas dúvidas. Como é que, assim, esse mercado livre da internet lidaria com isso? Deixa eu, eu vou começar a responder e depois, se os outros quiserem complementar, eles podem falar. Eu não vejo problema nenhum com cartel ou com combinação de preço pelo seguinte, hoje a gente tem um monte de legislação antitrust ou legislação contra isso e, no entanto, você vê vários produtos que têm o mesmo preço em diversas lojas. Eu já vou até citar um aqui que uma experiência recente foi comprar um toner HP 36A, vocês podem até pesquisar nas principais lojas Submarino, Americanas, Saraiva, Calunga, todas têm o mesmo preço, ou seja, a despeito de legislação existente, entendeu? Tem outros produtos aí que também têm o mesmo preço, salvo engano, acesso à internet, provedores também praticavam sempre o mesmo preço. O problema não é a questão de praticar o mesmo preço, porque, geralmente, quando a gente discute isso aí, você fala assim, ah, os empresários malvados vão se reunir e vão falar, a gente vai fazer o mesmo preço e é isso, né? Só que, a diferença é que no mercado livre você não tem impedimento para a entrada de novos concorrentes e muito menos você vai dizer que o novo concorrente vai participar desse cartel, entendeu? Ele pode participar ou não, mas quem está dizendo que obrigatoriamente ele vai participar, ainda mais porque ele não tem nem mercado, ele está entrando, qual que é a vantagem de participar de um cartel que ele não tem mercado? então, assim, eu acho que essa legislação toda para prevenir isso no final não adianta nada, você pode criar lá a lei que for e, enfim, as pessoas são livres para cobrar o que elas quiserem, agora, o problema é o impedimento da entrada de novos concorrentes, que é o que tem hoje no Brasil, hoje a gente reclama, o pessoal fala assim, ah, a privatização da tele, realmente, a privatização ela foi mal feita, o problema é esse, você tinha, que nem aqui em São Paulo, você tinha a Telesp e foi para a Telefônica, eles entregaram o monopólio da tele para uma empresa, em vez de promover a concorrência entre várias de uma vez, e aí ficou aquela lenga-lenga da desagregação da rede para várias empresas operarem no mesmo estado, que até hoje não fez, graças a Anatel, que no final a Anatel, que era para regular, ajudava as empresas, então, ou seja, o que adianta? eu não vejo, alguém quer comentar? Deixa eu comentar, essa questão de monopólio, você tem que ver, tem até, monopólio, o que define o monopólio? O monopólio é quando a empresa detém todo o mercado, e você não existe monopólio no mercado privado, você pode até documentar que existe, vamos pegar o melhor caso de monopólio no sistema privado, vamos pegar o exemplo da Intel, a Intel domina 90% do mercado de processores, e como é que ela faz para pegar esse monopólio, por que o processador ainda é barato? Porque é simples, porque ela sabe se, duas coisas que ela faz, o processador mais vagabundo dela e o processador mais caro que ela tem, os dois custam a mesma coisa para produzir, entendeu? É exatamente o mesmo, uma pequena variante, mas o que ela faz, por que ela pega o processador e vende bem mais barato e o outro bem mais caro? Ela se usa uma coisa em economia que se chama price discrimination, então nisso a Intel ela consegue pegar e atender a toda a gama do consumidor, porque uma das características do monopólio é o monopólio a empresa ela tem todo o mercado, ela tem 100% do mercado e ela não consegue ter nenhum outro competidor entrando, então ela consegue se otimizar para quê? Para a quantidade de preço, então ela define o quanto que ela vai produzir e o preço que ela vai cobrar. No mercado aberto o preço está estipulado, você vai querer fazer uma fazenda para produzir trigo ou seja parecida, o preço está lá, é o preço do trigo, a questão é você vai só produzir até o momento que o seu preço esteja abaixo, o seu custo esteja abaixo do mercado, então no mercado aberto você não tem isso, você não consegue manipular o preço, entendeu? Aí você pode argumentar cartel, mas o cartel ele só se dá primeiro que o cartel é uma coisa bem instável, o cartel você pode pegar o PEC, por exemplo, que eles são teoricamente cartel, você tem direto e reto, as coisas não são estáveis, elas não se mantêm, você tem sempre a Área Saudita pegando e inventando que achou mais reserva de petróleo para quê? vender mais, entendeu? A partir do momento que um país começa a ter problemas financeiros e o cartel gera um grande incentivo para quê? Para você pegar e se furar o bloqueio do cartel porque você sabe que você pode vender mais baixo, então o cartel ele não funciona, entendeu? Você pode argumentar que ele funciona no Brasil, mas se você tem duas, três empresas é óbvio que essas duas e três empresas elas vão manter os preços dela até um certo ponto ali, entendeu? Mas se você tem um mercado aberto, por exemplo, que nem nos Estados Unidos que tem Intel, a Intel ela não vai, a Intel ela poderia muito bem hoje em dia chegar e falar assim, olha, a partir de hoje a gente não vende um processador barato, a gente só vende processador, elas dobram o preço do processador e vai estar uma boa galera vai ficar a pé da vida, mas o que vai acontecer? Aí você vai ter a AMD que hoje tem um apartamento você vai começar a criar oportunidade para outras empresas aparecerem, né? A Intel agora ela está meio não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas ela está tentando entrar nesse mercado de processadores de baixo custo, né? E hoje quem domina é a Apple com os processadores que ela tem que é uma outra arquitetura, né? E a Apple ela está bem à frente, então a Intel ela está tentando meio que chegar nesse mercado aí também, mas é tudo competição e por causa da competição você paga um valor do processador bem barato, entendeu? Isso pode não se aplicar muito no Brasil, de novo, pense, por que você acha que isso não se aplica? Por que você acha que isso não acontece no Brasil, né? É isso que você tem que parar e pensar, entendeu? É, ô Rodrigo, é igual você falou, para abrir uma empresa uma dificuldade, então como você vai ter novos concorrentes, o que eu estava falando rapidamente da Telefônica, o Estado, a privatização aqui, até a privatização ela é estranha, porque o Estado entregou a estatal para a prensa de abrivada, só que continuou sob o controle estatal, então na verdade não teve uma privatização de fato, né? E como que eu vou escolher? Hoje você até tem, você até escolhe, principalmente no caso do celular, mas eu digo assim, antigamente na telefonia fixa, enfim, era só a Telefônica e cada um com as suas regiões, então você vê a lambança que fizeram, né? Posso fazer o problema? Cara, o problema é que no caso das Telefônicas, as empresas vieram aqui só para explorar a última milha, ninguém quer investir em infraestrutura continental, transcontinental, isso que a gente precisa no nosso sistema brasileiro, entendeu? E fica tudo na mão da velha embratel do sistema antigo estatal. Posso, posso fazer o tempo disso? Para você ter uma ideia, em 1998 nós tínhamos a internet mais rápida do mundo, no tempo do 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 dial-up etc e tal. hoje, nossa ADSL, que só aguenta até 100 megas, na Argentina já tem internet de 1 giga, a gente está usando aquela mesmíssima infraestrutura de cabos óticos da Embratel de mais de 10 anos atrás. Mas de onde você tirou isso? É função da Anatel e impor as metas das privadas. Por que a Anatel fala? Porque, primeiro, quando foi privatizado, foi determinado é ampliar toda a rede de telefonia para todo o Brasil. Para vocês terem essa concessão, vocês têm que ampliar toda a rede. A rede mesmo é da união, não é da privada. A rede física é da união, não tem nada a ver com o privado. O privado cuida e dá manutenção e a Anatel que determina, você troca isso, você faz isso, você conhece fibra ótica, e acabou essas determinações. Agora, eu falo porque, eu volto ao começo da conversa, ciência política tenha o dom de desvirtuar as outras ciências, que o órgão regulador não regula. Ele entra, você pode ver nos financiamentos de campanhas, as empresas que estão lá em primeiro, são as operadoras, são as tele... Estão pagando para os políticos não interferir mesmo, não regular o que é interessante para elas, ficar assim. Desestimular a concorrência, por isso que o preço aqui é alto. você acha, eu faço uma ligação aqui de 2, 3 minutos, você ficar 20 minutos dá até 60 reais no celular e, cara, não desprendeu um filha da puta, não moveu um quilograma a força para fazer nada, foi tudo digital, foi tudo satélite, computador, isso não pode custar 60 reais. Eu gosto. Então, é função da Anatel regular isso e botar isso junto com os preços do mercado mundial, não faz, porque é política. em si foi boa, mas se o governo continua intervindo em fins políticos, a Telemar, a Telemar é do filho do Lula. Aqui na... Do filho do Lula. Estão atentos, a Anatel é um órgão político, entendeu? A Anatel, se você falar com a Anatel regular, ela vai regular quem está lá na Anatel regulando, ele vai regular para o que vai ser melhor para ele, quem dá mais dinheiro para ele e vai regular. Ele vai regular sim. Se você quer ter... Imagina um Brasil sem... Aí que está o problema. O problema então não é as empresas que estão sendo... Está certo, as empresas têm um grau de culpa nisso. Não, nenhum grau. O principal é o governo... Qual que é a função da empresa? É prestar o serviço. Eles estão prestando o serviço. Qual que é a função do Estado? Regular. Ele não está regulando. Então, quem é o vilão da história? Mas por que você acha que o Estado tem que regular? Vamos pegar o exemplo da própria rádio que a gente está conversando aqui agora, tá? A rádio que a gente está conversando... A gente vai conversando da Rádio Vlogs aí. Uma pergunta. Você já tentou abrir uma rádio, tá? Hoje você tem a rádio com a internet, está fazendo um puta num sucesso aí. Parabéns pela rádio. Mas eu vou fazer um desafio para você. Pega essa rádio agora... Não, eu sei. Eu sei como é que é para a rádio comunitária que é a mais simples. Eu já sei como é que é a burocracia que é. Então, exatamente. Então, deve ser ainda. Agora, tem alguém regulando a Rádio Vlogs aí na internet? O pessoal da Rádio Vlogs aí. Se por acaso você tentou pedir alguma autorização do governo... Mas qual que é a frequência que está usando? Está usando a internet, não está usando a frequência de onda. A frequência de onda que é a concessão do Estado. Você usar a frequência de onda. Por isso que a rádio você precisa de uma concessão do Estado. Mas o que eu estou te falando é o seguinte. Aqui, só precisa manter a liberdade de expressão e não caluniar, não difamar. Não é possível. Não tem essa linha só. Não entra a regulamentação no que a gente está fazendo aqui. Não duvido do governo, do governo chegar e amanhã ele pensar a gente tem que regulamentar essas rádios da internet porque estão falando muito mal do governo. Pode. Não fide o governo fazer isso. Porque ele pode fazer isso. Mas você pode... Viu, Rodrigo André? Vocês podem até citar um outro exemplo. Teve um projeto de lei esdrúxulo aí que o cara queria regular os blogs. Ele queria, na verdade, que o cara colocasse nome, endereço, colocasse tudo lá. E às vezes fica inviável. Entendeu? De repente... Eu acho interessante trazer esses exemplos para o Brasil. Por exemplo, o Intel é um exemplo externo. A gente podia falar por exemplo da Petrobras. A Petrobras... Eu acho mais legal a gente comparar esse esquema da Steam com a questão dos blogs. Porque teve uma pressão em cima do lobby de... da... Enfim, das empresas de mídia, que começaram a querer cobrar de um blogueiro os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades de um repórter, de um jornalista. Meio que tentando censurar a nossa liberdade de expressão em detrimento do jornalzinho, da Rede Globo, etc. E tal. Então, eu acho que isso é muito semelhante ao que está sendo feito. Quer dizer, o que é a nossa empresa de software? O que é a nossa empresa de informática? Uma meia dúzia de lojistas que ficam vendendo mídia física. Estão com medinho de perder para o mercado digital. Ou seja, um protecionismo provinciano, bárbaro até. Realmente, isso aí. É verdade. É verdade. E fora o seguinte, fora que o que a gente já falou, ou foi falado, o fim inevitável das mídias físicas. Porque daqui a pouco, e não só das mídias físicas, em qualquer... Não só para jogos, o mesmo que seja o Blu-ray, isso aí tudo vai ser passado. A gente vai começar a assistir cada vez mais via streaming ou baixar, e esse vai ser o meio. Acho que o Merlin quer falar. Fala, Merlin. Alô? Oi, está ouvindo? Fala, Anderson. Fala aí, fala aí. Sobre o relatado agora, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, a gente tem que separar o que são empresas, empresa grande e empresa pequena. Deram o exemplo das concorrências em microprocessadores, mas o que acontece é o seguinte. Uma coisa é concorrência de gigantes, igual foi citado aí. Outra coisa... Eu fiquei muito magoado com esse comentário da Intel. Eu sou MD fanboy e fiquei chateado, não gostei. Você pode falar. Uma coisa são grandes empresas concorrendo. Outra coisa é um fundo de quintal, vamos dizer assim, que quer produzir um microprocessador. Ele nunca vai conseguir concorrer com essas empresas no mercado livre. Tanto é que nem no mercado aqui controlado pelo governo não há como. E outro... Não vão concorrer nem mercado livre, nem mercado com prisão de ventre. Não rola, velho. Ele pode ir para patentear. E outra coisa, o negócio não é o monopólio, o negócio é o oligopólio, né? Que são essas grandes empresas. Se acabar com o Estado, o que o Estado faz? Apesar dele onerar as pequenas empresas também, essa oneração das grandes empresas, entre aspas, ajuda as pequenas. O que eu sou contra é que a empresa considerada micro e pequena, ela deveria ter isenção total de impostos. A grande empresa, eu acho que ela tem que pagar impostos, sim, para proteger as pequenas. Nem é um caso de distribuição de renda, nada disso. Então, o problema que eu vejo entre as empresas é esse, o tamanho delas. Fala, fala. Pessoal, vou dar uma cortada aqui que eu tinha prometido para vocês falar sobre um pouco da nuvem, voltando naquele tópico que vocês tocaram. Estamos aqui, já batemos às 10 horas e 10 minutos dessa noite de sexta. E o Twitter está bombando, daqui a pouco voltaremos de uma pausa, mas primeiro eu vou falar aqui um pouco da nuvem. Então, eu peguei um jogo, se vocês me permitem falar, eu peguei um jogo chamado Call of Duty Modern Warfare 3, que na Steam ele está custando 39 dólares e 99 centos, que é 40 dólares, vamos por assim. E na nuvem está 109 reais. Tirando com o dólar que está valendo, acho que 1 real. 1,8? 1,8 reais hoje, e está valendo 75 reais se for trazer para o câmbio verdadeiro, sem imposto, sem nada. Ou seja, mais barato, né? Sim, a nuvem então também tem uma taxa de imposto. Exatamente, e aí você vê, bom, não tem ninguém na nuvem aqui para falar, mas com certeza boa parte aí é imposto e custos aí, custo Brasil, que tem aí. Ou seja, então, você vê, a nuvem já existe. na minha visão, o que o Moacir Alves queria fazer é transformar este time em uma nuvem. E aí, quem vai se ferrar é o consumidor, entendeu? É isso que tem que ficar claro aí. E como nós vamos ficar agora até as 11 horas da noite, quem puder ficar, continuar, o bate-papo está muito legal, está bem interessante, o pessoal está opinando, tem um rapaz do Japão aqui, vocês citaram. Ah, Gabriel, aproveita, se o do Japão quiser entrar, é legal ver depoimento de pessoas de fora para ver outras realidades também, igual o Rodrigo está aqui. Exato, eu ia falar, eu ia chamar ele agora, o arroba eu, underline, verbalizo, se quiser entrar a radioblogs.com.br e clicar no ícone do Skype, que daqui a pouco nós chamaremos você para cá na conferência, e ele disse o seguinte, na hashtag zona de conflito no Twitter, ele disse, já vivemos um monopólio e protecionismo aqui no Japão, isso foi quebrado por exigência do próprio mercado, não acho que o governo tenha que regular, nesse caso em particular, eu estou emendando os tweets dele, mas nem sempre as decisões do governo são a vontade do povo, e ele disse que vocês citaram algumas empresas, como acho que é o Mercado Livre, o Mercado Livre, a Apple, e ele citou também o e-books, e como nós já estamos na segunda hora do programa, já estamos às 10 horas e 12 minutos, nós podemos fazer aquela pausa para tomar água, refrescar as ideias, dar um acalmado que o programa está show, ainda vamos debater muitos assuntos, e o nosso DJ Daniel que está segurando aqui o nosso programa hoje, vai tocar umas duas músicas só para dar aquela pausa para o pessoal tudo mandar, ligar aqui, e eu queria também agradecer o Sérgio em Drigo, está aí, Sérgio? Tranquilo, obrigado pela participação, o programa está muito bom, e continuem de parabéns com essa zona de conflito muito importante para a gente esclarecer dúvidas sobre os mais difíceis assuntos. Você tem Twitter, YouTube, canal no YouTube, manda aí, manda aí, o seu tempo. O canal no YouTube está um pouco parado, mas se quiserem acessem lá, é Sérgio Faria, o Sérgio Drigo Faria, meu Twitter, Sérgio Faria 23, Daniel Fraga, é sempre um prazer debater com você no Facebook, continue. Obrigado, Sérgio, igualmente. Até mais, abraço. Muito obrigado aí, viu, Sérgio? Valeu com a participação, sempre que quiser voltar, estamos aí. Obrigado. Falou, boa noite. Boa noite. E agora é com o DJ Daniel, vamos dar aquela pausa, o pessoal vai continuar aqui na conferência, vamos debater mais assuntos? Vamos, depois da pausa a gente volta aí. Beleza, André, Rodrigo, Merlin, Maestro, bora tocar aí o programa. Beleza? Beleza, pessoal, voltamos aqui com mais um Zona de Conflita, continuação, 10 horas e 22 minutos, 22 e 22, dessa noite de sexta-feira, dia 27 do 4. E é o seguinte, voltamos aqui, vou dar uma lida com o pessoal do Twitter aqui, as opiniões, vou ler o pessoal do chat, mandem aí suas questões, suas perguntas, suas opiniões a respeito da, do assunto principal, que é o Moacir, a Asse Game, está certo, está errado, opinem, entrem em radiovlogs.com.br, cliquem no ícone do Skype, é fácil, vocês vão ser direcionados para cá, mandem suas perguntas, aí é isso aí, e eu vou dar uma lida aqui no pessoal do Twitter, com a hashtag Zona de Conflito, quem mandar sua pergunta, sua opinião aqui, é, iremos ler aqui ao vivo, como fez o arroba miojo cross, ele está, é, bem atento aqui ao programa, tal, nos assuntos, e ele mandou, eles querem controlar tudo, reforma políticas é a solução para grande, vamos ver, reforma política é a solução para grande dos problemas do Brasil, é uma pergunta do arroba miojo cross, é, ou, só comentar isso aí, que a reforma política, ela já sai um pouco do escopo, mas assim, a reforma política que estão fazendo hoje, é um verdadeiro desastre, que a gente vai perder, em vez de ganhar, inclusive, um dos integrantes lá, da comissão, é o Maluf, né, então, por exemplo, uma das coisas que eles querem, é que você não vote mais no candidato, e sim no partido, né, então, já vai começar a, a ir por um caminho, estranho, né, mas enfim, eu acho que isso aí, já sai um pouco do programa. Eu acho que o principal, eu acho que o principal seria a reforma tributária, né, nesse assunto aqui, ela é melhor que a política. A tributária, só, só, só para lembrar que o Lula prometeu em 2003, passou oito anos e não cumpriu, e vamos ver aqui o pessoal do chat, o pessoal está bem, atento aqui ao programa, olha lá, lê aqui, chat, o pessoal, vamos dar um abraço aqui para o William, do chat, o PL Games, o Swap1Z, o Cacheiro, o Miojo está aqui no, no chat da rádio, rádiovlogs.com.br barra chat, o Mario Bros, enfim, o pessoal está ligando aqui, mas, enquanto nós estávamos na pausa, entrou o ouvinte do Japão, o arroba, eu underline verbalizo, que é o Teco Hashimoto, fala aí Teco. E aí pessoal, tudo certo? Beleza? Beleza. 10h30 da manhã aqui, no sábado, começo de feriadão, sol do caralho, e eu resolvi entrar, porque eu conheço algumas pessoas, o Merlin e o Maestro são meus amigos de longa data, o Daniel já acompanha um tempo, e eu acho o seguinte, da mesma forma, é o André, que está nos Estados Unidos, ou não? É o Rodrigo. Desculpa, o Rodrigo. O Rodrigo. A gente que mora fora do Brasil, muita gente às vezes pensa que deixamos de ser brasileiro, no meu caso em particular, talvez do Rodrigo também, a gente se torna mais brasileiro ainda vivendo fora, só que a indignação é muito grande em relação a esse tema dos games aí, eu não entendo por que o Brasil está andando na contramão disso tudo, já que o Japão é um dos maiores países do mundo que produz games, e o governo, o mercado mesmo incentiva demais isso daí, eles não ficam impondo barreiras. Ô, Teco, então isso que ia ser legal você falar, Teco, do Japão, como que é aí, por exemplo, o pessoal vai, faz download digital dos jogos, é completamente livre, como que é esse mercado aí? Olha, o que acontece é o seguinte, eles têm muita coisa assim para teste, né? Acontece que por própria condição do pessoal aqui, você pode comprar jogos, um jogo de Playstation 3 custa 50 dólares, o mais caro, um lançamento, e devido ao que a gente ganha aqui, coisa e tal, eu nunca, não ouço ninguém falar de pirataria aqui, em relação a isso, por quê? Porque você pode ir lá e, por mês, você compra 3, 4 jogos na boa, com o salário que você recebe. Agora, eu jogo muito online, eu jogo muito MMORPG, e eu meio que abandonei esse lance de console, exatamente porque, não sei como que é no Brasil, mas aqui por mês, você tem, não é uma coisa fácil de se acompanhar, aqui no Japão, porque muitos jogos que lançam aqui, levam um tempo para ir para o ocidente, e se a pessoa for fissurada mesmo, cara, você gasta seu salário inteiro em game aqui, sacou? mas não é nada parecido do que acontece no Brasil, leis e leis, sabe? Que, que, eles querem dificultar e colocar mais impostos, não, eles, aqui no Japão, eles querem fazer o mercado de games fluir cada vez mais, sacou? tanto que, você tem jogos que, que tem, assim, de dois anos, criancinhas, de dois anos, bebezinho, para Nintendo DS, para Wii, até, gente velha, sei lá, de 80 anos, que é do interesse deles, sacou? Tipo, é muito, muito diferente do Brasil, em relação ao download, o problema aqui no Japão, a maioria é vídeo e música, né? Filme e música, game não tem muito problema não, cara. Mas, e o Teco, você já chegou a usar o Steam, o Origin, baixou algum jogo, digamos assim, comprou algum jogo online, ou você está mais só na... Não, então, exatamente, porque o mercado aqui funciona um pouco diferente, né? Os jogos online que tem, para, para, que o pessoal costuma baixar aqui, vem muito da floreia, né, cara? E não é bem o estilo que eu gosto, mas eu conheço muita gente que compra, assim. O lance é o seguinte, é... O jogo online aqui, é mais barato do que o jogo físico. Por quê? Porque o jogo físico, você vai pagar, claro, o material, a produção, o marketing, você vai pagar a loja, né? Você vai pagar tudo isso daí. Então, principalmente o pessoal que é viciadão, mesmo em PS3, eu sei que eles andam comprando bastante jogo, assim, online, porque é muito mais vantagem. E você sabe a diferença de custo do, se for online ou físico? Ó, o jogo online, ele chega a ser 30, às vezes 40% mais barato do que o jogo físico. Isso é informação que eu peguei do, do, das pessoas que, que só compram online, né? E a música, eu só compro música online, né? Então, pra mim, game assim, eu gosto de, eu tô mais, é, jogando, é, MMORPG mesmo, então você só baixa o game e usa o servidor dos caras, né? Mas é, é um absurdo, você tem que pagar mais barato, porque online você não vai pagar o, a, a instalação física de uma loja, você não vai pagar o, a, a prensa do, da mídia, você não vai pagar o marketing, você não vai pagar um monte, uma, uma série de, de coisas assim. É, e você vê a, você vê a diferença do Brasil, que aqui o próprio Gabriel citou, que se comparar, comprar um jogo da Steam e da Nuvem, que é daqui do Brasil, quer dizer, os dois online, mas aqui você paga muito mais, então, é até aí, né? E, enfim, alguém quer, quer falar alguma coisa em relação ao Teco aí? Ah, só queria falar aí, a, a, a gente não tem que se perguntar, quando a gente, se se pergunta por que que os políticos, eles querem entrar e regulamentar as coisas, ah, um, um dos motivos que os políticos gostam de regulamentar é para proteger o emprego dessas pessoas que vão perder o emprego nesse mercado, entendeu? Ah, porém, a questão que os políticos, eles não, não, não olham, né? Porque os políticos, eles são leitos pela população, entendeu? E uma coisa que a população não percebe, é o fato de que quando você barateia um produto na economia, então, no caso de jogo, vai acabar, como ele falou aqui, o jogo é 30% mais barato, o jogo acaba sendo 30% mais barato, significa que as pessoas, elas vão ter, as pessoas que estão comprando esse jogo, elas vão ter ali 30% do dinheiro delas, além de recursos delas sobrando, para movimentar a economia com outras coisas. Então, nessa que o político, ele quer regulamentar, ele vai tentar usar como, como, parâmetro, o que, ou a questão de, de direito, de proteção do consumidor, que não tem muito sentido, porque quem tem que ter a própria proteção, o próprio consumidor que escolhe isso, ou até essa parte de proteger emprego, entendeu? Mas a questão é, é principalmente, isso, quando, os políticos, eles não olham para esse lado, de quando você, é, dinamiza uma coisa na economia, como o Steam, ele está dinamizando a venda dos jogos, que você não tem toda essa cadeia para você vender, o que acontece? Você está, literalmente, você está ganhando, você está dando um ganho para todo, toda a população brasileira que compra jogos, consome jogos, elas estão com dinheiro a mais, sobrando, para, comprar, vários outros, outros itens da economia, gerar a economia, entendeu? Dinamizar a economia, e isso, o benefício disso, é muito maior, do que simplesmente lá, e meter uma regulamentação, né? Tem uns problemas, sobre a regulamentação, mas, eu vou dar a palavra para alguém falar aí, porque tem... Não, só complementar, além do que, se eles baixassem, a carga tributária, eles aumentariam a arrecadação, porque, muito, as pessoas, eu vi vários relatos, que eles querem comprar o original, e, quando fica proibitivo, eles têm que piratear, não tem jeito, né? Acho que o Merlin queria falar. Sim, com relação à proteção mencionada, eu discordo, que ela é uma proteção ao consumidor, proteção, obviamente, ao empresário. No caso aqui do Brasil, está se implantando a micro, a... o console da Microsoft, que é o Xbox lá, se eu não me engano, lá em Manaus, né? Então, a proteção que o Moacir gostaria de fazer, é com relação a essa empresa física, aqui no Brasil. Mas, como todos estão falando aqui, eu concordo também. O jeito de proteger essas empresas físicas, é baixar ou acabar com o imposto delas, porque é cultura, e, como eu disse no começo, para mim, cultura, educação, lazer, não cabe imposto, de maneira alguma. tá, o Toit entrou, quer falar, Toit? 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 E aí, Fala aí, cara, da onde você fala? Qual o seu nome? Fala aqui de São Paulo, aqui, eu sou o Lucas, mas todo mundo me chama de Toit mesmo. Beleza. E aí, Lucas, manda aí a sua pergunta, sua opinião, fala aí. Então, eu queria falar lá da Nuvem, né, que estavam comentando da Nuvem. Então, ela deve fazer aquele sistema que, normalmente o pessoal está fazendo, é comprar da Steam russa, e vender aqui no Brasil, porque, quando você comprar a Steam russa, sai muito mais barato. um Modern Warfare, um Coffee Duty mesmo, ele custa R$37,00, né, Steam russa? Eu só queria comentar mais ou menos isso. R$37,00? Sim, se você comprar com cartão lá, e tudo e tal, ele acaba saindo R$37,00, R$40,00, por aí. E se você comprar na Nuvem? Na Nuvem, sai R$50,00, eles põem o lucro deles, né? Tá. Ou seja, é isso que eu falo, é basicamente isso que girou em todo o tema. E eu estou preocupado com o consumidor, eu estou preocupado comigo, né, então, é isso que assusta, se chega alguém que está ligado ao governo, se chega alguém que está ligado ao governo, se chega alguém que está ligado ao governo, se chega alguém e está ligado ao governo que fala que tem que regulamentar, mas espera aí, se para o consumidor ele já está comprando e está bom, por quê? Por quê? Então, é alguém que está querendo, né? Fala aí, André. É, como é que pode, né, o jogo na Rússia ser R$37,00, e aqui na R$25,00, no Natal, eu comprei o Coffee Dutch 3 por R$120,00, R$130,00, agora não tem coisa incerta, mas foi nessa faixa aí. É, eu traduzi de rublos, né, mas em rublos ele está o quê? R$500,00, R$500,00 e pouco rublos, eu não sei se isso, quando é o salário mínimo na Rússia, coisa assim, mas isso é o que dá no dinheiro de lá também. E outra coisa, eu não estou a par muito do porquê que a Steam está lá na Rússia, ou porque ela, porque o pessoal fala que compra nos Estados Unidos ou na Rússia, mas eu desconfio que a Rússia deve ter feito alguma exigência, né, apesar do resultado aí ter sido para o brasileiro positivo. E outra coisa também, pode... Oi? Fala, fala, fala. E outra coisa também, se a gente acha barato igual o ouvinte acabou de falar que é Toif, como é que é? Desculpa. Lucas, né? Lucas. Isso aí. O problema é que esse jogo é barato para a gente comprar lá, agora imagina para os que estão lá, que se eu não me engano o salário desses países, Estados Unidos, Rússia e outros aí é bem maior que o nosso, né, eu não tenho certeza quanto a Rússia, mas aí vem um poder aquisitivo também no Japão e em outros locais, que lá sai muito mais barato porque eles ganham bem mais que a gente também, né? Só, só... Você falou do salário aí, só deixa eu te colocar um adendo aí, o salário no Brasil é muito grande, viu? É muito alto. Se você ganha pouco, não é porque você ganha pouco. Vou só dar um exemplo. Se eu tivesse que pagar um salário de R$2.000, você ia estar pensando que está ganhando R$2.000, tá? Mas eu estou pagando R$3.800, entendeu? R$1.800 é para pagar os seus encargos trabalhistas, para pagar INSS, para pagar vários encargos em cima de você e dos R$2.000, você ainda paga imposto em cima. Sim, mas... Você vai estar ganhando, você vai estar levando R$1.600, alguma coisa assim, R$1.500. Eu falei errado, eu quis dizer poder aquisitivo, você está certo. O seu salário é maior, o salário é o que a empresa paga, não é o que você recebe, entendeu? O que você recebe é o teu salário menos que o governo te arrancou de você. É, mas a gente está se referindo ao poder de compra mesmo, né? É, o poder de compra é porque o governo está aí no meio, né? O governo não tem o seu, o cara ganha pouco, mas se ele consegue tudo o que ele precisa, está ganhando bem, né? Só para vocês terem uma ideia dessa questão do salário, tem um canal aqui no YouTube chamado Aqui Pode, e eles fizeram um vídeo chamado E se eu gastasse todo o meu salário com eletrodomésticos? Então, quem quiser, vai lá, assiste para vocês verem o que que o poder de compra no Japão, isso porque o cara trabalha 15 dias por mês só. Imagina se ele trabalhasse mais, né? Depois, quem quiser, é só a dica aí. Adicionamos aqui na conferência também o David. David? Está aí, David? Alô? Fala, David. Está aí, cara? David deve estar no mudo, hein? Ah, deve estar. Deve estar falando sozinho lá na casa dele, coitado. Então, vai circulando, Gabriel. Vai botando o outro. É, o pessoal que quiser ligar aqui na conferência, é só entrar em radiovlogs.com.br, clicar lá, entrar no site, e com isso, você vai entrar lá, vai ver um ícone de Skype bem grande lá, e é só clicar lá que você virá aqui para a conferência e falar com Daniel Fraga, Rodrigo Souza, Teco Hashimoto, Toit, Marilyn das Trevas, o André e o DJ Daniel. O Teco, acho que o Teco quer falar, viu? Falei, Teco. É, eu quero falar o seguinte, vocês estão falando sobre o poder aquisitivo, né? Hoje em dia, no Japão, caiu bastante, assim, devido a tantas crises econômicas, coisa e tal. Só que, ainda assim, game é a diversão mais barata que a gente tem aqui. Sei lá, no Brasil, o pessoal vai onde? Vai para Boteco, Baile Funk, coisa e tal. Aqui, nós, jogamos videogame, porque você, com muito pouco, você tem horas de diversão, assim. Então, o incentivo ao mercado de games aqui também é por esse fator, porque eles precisavam criar, eles tinham que ter alguma forma de diversão, assim, que fosse barata. Para vocês terem uma ideia, com duas entradas de cinema, duas entradas de cinema, eu compro um jogo de videogame. Aí eu pergunto, por que o cinema, aí eu falo para vocês, por que o cinema aqui não tem tantos fãs como no Brasil ou nos Estados Unidos? Porque ninguém quer ir no cinema. O pessoal prefere comprar game e, ainda mais com esse negócio de jogos online, pô, você coloca seu jogo lá e fica a hora se divertindo, por um preço que eu considero irrisório. Se eu for fazer as contas de quanto que é um jogo em relação ao meu salário, eu acho que é 4% do que eu ganho, o jogo mais caro. Então, quer dizer, eu só acho assim, o Brasil, quanto mais leis eles querem colocar para desestimular o consumo, pior é para o próprio país. Porque, a exemplo da Sony que era toda poderosa, eles quebraram a cara quando chegou o Nintendo Wii e o DS também que são os mais populares, assim, digamos, no geral, não estou dizendo assim em faixas etárias, mas no geral são os mais populares. e o valor de um Nintendo DS é irrisório. Eu acho que, deixa eu ver, que eu gasto de cerveja no mês, ah, daria para comprar por mês um Nintendo DS, cara. Caramba! Só que eu gasto de cerveja. É sério. Nossa! Não estou brincando. É, você vê a diferença. Só que é importante isso que o Tec falou, antes do Rodrigo falar, é o mercado de jogos, ele é mais lucrativo que o cinema. Então, assim, é um mercado importantíssimo e aqui no Brasil você tem esses idiotas igual o Waldir Raup, o senador que queria proibir jogos violentos, parlamentares que querem atrapalhar isso, então, assim, por que você quer barrar um mercado que vai dar dinheiro, que vai gerar emprego, que vai fazer muita coisa? Fala aí, Rodrigo. Bom, só complementando o que ele falou sobre o poder de conta no Japão, como eu estou aqui nos Estados Unidos, falar um pouco do poder de compra aqui, falar um pouquinho de como eu vim pra cá. Eu saí daí do Brasil em 2008, exatamente no ano que explodiu a crise, meu pai, minha mãe, falou assim, Rodrigo, você é louco, você vai pros Estados Unidos, lá tá uma crise e tem gente lá, filha de emprego. O que acontece quando eu resolvi vir pra cá, primeiro eu não vi crise nenhuma, entendeu? Já começa por aí. o que no Brasil antes eu recebia uma proposta de emprego por semana em média pra mim sair do lugar que eu tava, aqui eu recebia uma por dia, no alto da crise, tá? No alto da crise. Mas, voltando ao assunto sobre o custo de vida aqui, eu achei impressionante, porque quando eu tava no Brasil, eu tava pensando, ah, nos Estados Unidos é tudo barato, mas eu vou pagar caro pra outras coisas, comida, por exemplo, né? E realmente, eletrônico aqui eu não vou nem te falar o quanto, todo mundo sabe o quanto é barato, você tem internet, você vai no Amazon, você fica embasbacado, né? O valor aqui. Aqui a única coisa é quando você compra, eles incrementam o imposto de 9, 10% e que tem maneiras de você não pagar esse imposto, assim, você só simplesmente, não pagar, não só negar o imposto, mas existem maneiras de você comprar as coisas e não precisar pagar esse imposto, comprar online é uma delas, que você não paga esse imposto de 10% que você paga se for na loja. Mas o lance aqui é tudo extremamente barato, todo mundo fala, mora em Nova York, tá? Em Nova York, meu aluguel aqui, eu pago em um apartamento de um quarto, eu pago 1.100 dólares, tá? Mas nesses 1.100 dólares está incluso condomínio, está incluso gás, só não está incluso eletricidade, está tudo incluso, entendeu? Ou seja, se eu fosse morar pelo que eu subi desde 2008 até hoje, nos últimos 4 anos, o mercado imobiliário no Brasil deu um boom de crédito aí e tudo ficou caro, né? Eu sei porque eu tenho um apartamento aí no Brasil e alugo. O aluguel de um apartamento aí no Brasil é o mesmo, eu alugo meu apartamento aí no Brasil com o dinheiro que eu alugo ele é que eu pago meu aluguel aqui em Nova York, entendeu? Então, assim, não só aluguel, a não ser que você queira morar lá em frente ao Central Park, aí você vai pagar caro mesmo, mas tem outras razões por isso. Se você não quiser morar em frente ao Central Park, você vai pagar um valor decente de aluguel, você vai, para ter uma ideia, baseado no meu salário, um dia do meu trabalho, mais ou menos um dia do meu trabalho eu pago as compras do mês inteiro, entendeu? Um dia, dos 20 dias que eu trabalho, apenas um dia eu faço as compras de comida essencial, básico, entendeu? Com duas horas do meu trabalho eu pago todo o meu transporte. Então, é ridículo. Aqui eu consigo guardar, para ter uma ideia, eu consigo guardar mesmo pagando a faculdade da minha esposa, eu consigo guardar mais ou menos 15 dias, não, 15 não, porque eu trabalho 22 dias, eu consigo guardar 10 dias do meu trabalho por mês, entendeu? Eu consigo lá pegar 10 dias do meu trabalho e armazenar. No Brasil, eu nunca conseguia fazer nem metade disso, então eu acho que tem alguma coisa muito estranha aí, porque quando você está só um outro adendo, a mudança psicológica que isso causa em você, quando você não tem que se preocupar com dinheiro, você acaba tendo um tempo muito maior para pensar em maneiras de inovar, para pensar em maneiras de ganhar mais dinheiro ainda, você tem tempo livre, você não tem mais aquela preocupação de pagar as contas no final do mês ou de coisa parecida, e olha que no Brasil eu não ganhava mal, entendeu? Mas mesmo assim, não sobrava tanto quanto sobra aqui, e mesmo que sobrava lá quando se convertia, você vai ver que era ridículo, entendeu? Não dava para fazer muita coisa, entendeu? Era uma coisa meio broxante. Então, Rodrigo, e outra coisa, Rodrigo, isso pelo fato que você e o Teco estão em lugares onde as coisas acontecem, Estados Unidos e Japão são dois exemplos de países onde as novidades acontecem. Aqui no Brasil, a gente fica atrás, a gente fica esperando as coisas chegarem, enfim, a gente está na periferia, então quando eu defendo esse mercado vigoroso que você vê aí, o Teco vê no Japão, eu não estou desejando algo pior, entendeu? É isso que eu acho que os brasileiros não entendem, e o Teco queria complementar aí, fala Teco. Então, Daniel, você tinha falado, eu citei como é que funciona o mercado aqui, e você citou que isso daí estimula, gera empregos, o emprego que hoje em dia, até o Lucas, ele vai ficar muito puto eu falar isso, mas essa molecada que joga game, que é viciada em game, que faz no Brasil, no caso, e nos Estados Unidos fazem vlogs sobre games, aqui no Japão, eles teriam emprego assim garantido, por quê? É esse tipo de consumidor que empresas que nem a Capcom, que nem as grandes empresas procuram esse tipo de molecada para ser beta tester dos games deles, e vou falar, é um dos maiores salários pagos hoje no Japão, cara, só que assim, não é que nem eu, eu jogo videogame há quase 40 anos, né, por assim dizer, não é, tem que ser uma pessoa que seja muito viciada, mas é um mercado de trabalho, é um mercado de trabalho que você vai fazer aquilo que você gosta, e vai ganhar uma puta grana, cara, é, o meu filho, quando ele morava aqui, ele foi fazer um teste, e ele falou que, ele achava que ele jogava muito, tinha garotos lá que jogavam 20 horas de videogame, por dia, ou seja, não fazia nada, e fora o mercado em torno, desenvolvedor, artista, tudo que movimenta, e o Japão, o Japão é referência, né, cara, você fala Nintendo, Nintendo do Japão, né, Sony do Japão, pô, aí é um centro do videogame, né, enfim. Exatamente isso, é, é até engraçado, porque você pega as empresas desenvolvedoras, a Square, né, que é uma das que eu mais assim, admiro, eles contratam, o pessoal fala assim, ah, mas só contrata programador, não, cara, eles tem o maior cast de artistas, desenhistas do Japão, cara, eles são tão mais, eles tem mais desenhistas trabalhando pra eles nas séries que eles mantêm, Final Fantasy, coisa e tal, do que a maior empresa de mangá do Japão, eles tem, acho que 70 desenhistas trabalhando pra eles, saca, você pega o Final Fantasy, tá, tô puxando a sardinha pro meu lado, tudo bem, mas você pega o Final Fantasy, os desenhos, porque sempre quando eles lançam um jogo, você tem a opção de comprar o livro do jogo, que é o storyboard, criação de personagem, é, é tipo um guia, só que com conteúdo impresso, cara, você vê os protótipos, os rascunhos, você fica impressionado, então não se paga pouco pra esse tipo de arte, não se paga pouco pra esse tipo de profissional, isso que eu acho mais importante, eu sempre fui um cara que defendi muito a produção de games no Brasil, só que com, com tanta gente babaca no Congresso, querendo, é, proibir games violentos, querendo aumentar imposto de videogame, eu, eu concordo com o Merlin, eu acho que isso daí a cultura, isso daí, deveria entrar, da mesma forma, incentivo ao cinema, à música, tem que ter incentivo pra elaboração de games no Brasil, por quê? Nós brasileiros somos menos capazes que os japoneses ou qualquer outro povo? Eu acho que não, eu sou programador. Claro que não, com certeza não, aqui o problema é o ambiente que a gente tá, né? Entrou aqui o novo ouvinte, o Gabriel, fala aí, Gabriel. Oi, Xará, fala aí, boa noite, eu queria voltar um pouquinho, aí atrás sobre o fato dos preços dos jogos aqui no Brasil, certo? Gabriel, peraí, primeiro, onde você fala? Sou de Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil. Beleza, manda aí sua pergunta, fala aí que eu soube que você tem PlayStation 3 e só importa seus games, né? Então, é o seguinte, eu comprei um PlayStation 3, faz um tempo já dá pra fazer mais ou menos um, tá indo pra dois anos e durante esse período dos jogos que eu tenho, eu tenho cerca de, vamos pôr, uns 10, 12 jogos, certo? Todos esses jogos eu importei, com exceção de um que eu comprei aqui no Brasil que foi junto com o videogame. E assim, a economia que se tem fazendo essas importações é assim, algo absurdo, sabe? um jogo lançamento padronizado, né? Nos Estados Unidos, o jogo custa 60 dólares. Esses 60 dólares, eles conseguem fazer algum milagre, né? Que aqui no Brasil, eles se tornam 200 reais ou até mais. Só pra ter uma ideia, alguns sites, como a própria Shoptime, ela consegue levar o preço desses jogos a 350 reais. É um verdadeiro absurdo, entendeu? Se você for ali no site da Shoptime, você vai ver cada preço assim que você fica é um absurdo, entendeu? É, exatamente. Gabriel, você fala que importa, mas você comprou já da Steam? No caso, eu compro mídia física. Eu costumo, eu já comprei na Inglaterra, na China e nos Estados Unidos, entendeu? E os jogos, eles são, comprar de fora é extremamente econômico. Vamos supor, um jogo lançamento que eu pagaria 200 reais aqui, comprando de fora eu pago 100. E até jogos mais antigos, eu consigo comprar até por 30 reais, só pra vocês terem uma ideia. Com 200 reais, eu posso comprar, vamos supor, cinco jogos, de fora. Então, é muito mais jogo você comprar fora do que comprar aqui. E só um exemplo, nos fóruns da UOL, que eu participo, se vocês forem dar uma olhada lá, existem vários tópicos sobre cada loja e é imenso os tópicos. Chegam até 200 páginas de pessoas que ficam comprando jogos de fora porque não querem pagar o valor alto que tem aqui. É, exatamente. É o excesso de imposto, excesso de burocracia que faz com que as pessoas... Eu defendo o que eu falo, é a decisão racional. Se é mais barato de fora, vou comprar de fora. Entendeu? Não tem motivo pra... não tem essa de nacionalismo eu vou comprar porque aqui eu vou gastar mais sendo que eu posso comprar. Esse que é o ponto que tem que ser... Daniel, fala. Eu queria citar um exemplo lá desse... do Moacir que falou que a Steam tinha que se instalar aqui, né, e tal. A Sony, ela veio pra cá, Playstation 3, a gente custava entre 800, 900, agora ele tá custando 1.200, só porque a Sony se instalou aqui e taxou tudo, tá vendo? Então, ou seja, com um tiro no pé, né, de todo mundo pra... Ah, igual a Dilma, a Dilma, ela fez questão de instalar a fábrica de tablet aqui, sendo que, pelo que eu fiquei sabendo um tempo atrás, não ia... Ela teve que abaixar imposto pro custo ficar competitivo, mas assim, quem se importa, cara, se tá sendo fabricado aqui, vai botar um monte de gente lá pra pinar a placa, parafusar, mas enfim, o Rodrigo pode falar, nos Estados Unidos, a Apple, ela desenha na Califórnia o iPad e fabrica na China e ninguém tá reclamando. Tudo bem, pode ter algum lá que fala, ah, tinha que fabricar aqui, mas e daí? Isso é mais barato fabricar na China, então por que que a gente quer que a empresa se instale aqui, entendeu? Essas coisas que eu não entendo. E esse exemplo que você falou, saiu mais caro, no final, ela repassou o custo pro consumidor. Fala aí. Aqui nos Estados Unidos tem esse grande problema aqui, os sindicatos aqui, eles estão bem fortes nisso, porque eles reclamam bastante, não tanto da Apple, que a Apple pegou e fez a manufatura dela toda na China, mas principalmente fabricante de carro, né? Fabricante de carro, o que os Estados Unidos fez aqui, né? não se fabrica mais carro aqui nos Estados Unidos. Eles pegaram a sábio que é de carro e jogaram, é onde? Eles compram carro importado, carro, se você sair na rua aqui, de cada 10 carros que você vê, 6 são carros orientais, ou seja, carro coreano, ou carro japonês, ou carro, entendeu? Não são carros produzidos aqui nos Estados Unidos, né? E os sindicatos, eles estão aí reclamando, mas o que aconteceu? Isso, e aí tem até um outro ponto que eu queria falar sobre o incentivo, né? Como o incentivo, na verdade, acho que foi o Teco que falou, que incentivo, que deveria ou não incentivo para a indústria de games no Brasil, na verdade, o incentivo ele só estraga, porque o que o incentivo faz? Quando começou a ter esse lance de pegar e jogar as fábricas para fora, o pessoal dos sindicatos começou a reclamar porque estava perdendo emprego aqui, que o governo americano fez, ele foi lá e começou a dar incentivo, tem incentivo, não só incentivo agrícola, mas Ford e GM, eles têm incentivos, e vocês viram aí, agora a GM precisou de mais um bailout, precisou de alguns bilhões de dólares para não quebrar, né? Quer dizer, o governo foi lá e não deixou quebrar. Quando você dá incentivo, você está incentivando, na verdade, o que você está fazendo, você está incentivando uma indústria que não seria capaz de sobreviver sem aquela ajuda, e você nunca mais consegue tirar aquela ajuda, porque isso acontece bastante nos Estados Unidos no mercado agrícola. No Brasil, acontece em tudo, né? Eu acredito que incentivo seja uma coisa ruim, não deveria ser dado incentivo para ninguém, mas ao mesmo tempo, você não pode, é difícil competir com outro país que dá incentivos, né? Por isso que tem toda essa guerra comercial entre os países. Rodrigo, isso aí incentiva a mediocridade, né? A Dilma aumentou o IPI de carros importados, por quê? Porque os carros importados são melhores, e quem podia comprar, comprava um carro importado, né? E aí, o que acontece? Fica a indústria nacional vendendo carroça, uma porcaria, um carro caro, e quem quer comprar importado agora vai pagar muito mais, né? Então, a mesma coisa aí, se tem mais carro oriental, é porque eles são melhores. É isso que eu defendo, o consumidor é o senhor da decisão, ele que vai decidir aí, para quê, né? Tem que entrar um burocrata lá e falar, não, você tem que, vamos dar um incentivo aqui, vamos fazer isso, né? Gabriel, você queria falar aí da PSN? É o seguinte, estavam falando sobre a Steam, Sobre a Origin, que é compra de jogos, né? Online, que você faz download, no caso, tanto do Playstation 3, quanto do Xbox, existem a PSN e a Live, né? Que é a rede online dos aparelhos. No caso, recentemente, a Sony, ela criou e abriu a PSN BR, né? Que no caso, é aqui no Brasil. Antes, só existia a PSN, americana. E muitos brasileiros, quando vão fazer a compra de um jogo, de alguma coisa que querem via download, né? Por ser mais rápido, eles fazem essa aquisição através da PSN americana. Eu vou dar um exemplo aqui, os jogos que tem para comprar na PSN brasileira, eles apresentam um valor que chega a ser igual ao valor da mídia. o valor de você comprar, como se for, ir na loja comprar o jogo ou você comprar online, o valor do jogo é exatamente o mesmo. Ou seja, é um valor altíssimo que você está pagando para você fazer um download e você também se quer tem a mídia física. Então, eu acredito que esse download já está com os impostos dentro também. hoje mesmo, eu fui realizar uma compra porque eu queria fazer o download do Battlefield 3, certo? Eu comprando o Battlefield 3 pela PSN americana, eu vou pagar 60 dólares, vou fazer o download e jogo hoje mesmo. Se eu for na PSN brasileira, esse jogo vai estar custando 180. Então é algo que é totalmente sem condição. Nossa, 180, meu Deus. É, quem vai ficar pagando? Entendeu? Não tem como. E outra, qual que é o estímulo de fazer um download, como você falou, da PSN do Brasil, se é o mesmo preço da mídia física? Qual a vantagem? Você não tem vantagem, né? Não tem vantagem. É, isso aí é o ponto. Enfim, a gente tem só mais dois minutos, né? Para acabar as onze, né, Gabriel? Exato. Quem quiser, já quiser, opa, vamos organizar o português. Quem quiser, já concluindo as opiniões, tal, as afirmações, pode já concluir, tem mais dois minutos. Depois, já encerramos, mandem seus canais no YouTube, seus Twitters, mas concluem aí de boa, que temos mais dois minutos. Daqui a pouco, já vem o próximo locutor, que eu irei anunciar aí, mas podem concluir aí, tranquilo. Então, então, quer começar? O Teco queria falar, Teco? Podem concluir aí as suas opiniões, beleza? Só para finalizar, eu moro há 16 anos no Japão já, né? E o que eu vejo em relação ao Brasil é uma puta, pode falar palavrão, né? Uma puta falta de respeito com a comunidade gamer. Eu falo isso porque meu filho, ele foi criado na base do videogame aqui. E no Brasil, cara, como é que pode o próprio Estado e o mercado desestimular o avanço dos videogames? Então, essa ideia de que muita gente tem de que os gamers são um bando de moleque, coisa e tal, errado. É um bando de gente querendo consumir, cara. eu acho que tem que estimular isso daí, tem que ir pra frente, cara. É muita sacanagem o que fazem com os gamers no Brasil. Só isso, é um bando de filha da puta, só isso. Exatamente. Então, eu vou começar pelo André. André, quer finalizar? É, pra finalizar, eu queria dizer que foi bem bacana aqui o papo, bem legal, e o pessoal acho que convergiu mais ou menos pro mesmo lado, né? Manda aí seu Twitter. Sem consideração, mas achei legal essa história de saber se fez em outros países, como é que é, pra gente não ter só aqui o Brasil fechado. Mas bacana, gostei de participar aqui e... Bom, André, se quiser voltar aí semana que vem no Zona de Conflito ou na programação aqui da Vlogs, bom, a casa tá sempre aberta aí, o espaço tá sempre aí e manda aí seu canal, seu Twitter, todo mundo que é aí. Ah, eu sou o André, do Governo Federal, eu não tenho o Twitter, mas eu vou providenciar em breve aqui. Mas é um blog, exato? É, não, é um canal do YouTube. Governo Federal. Ah, youtube.com barra governo federal. É maravilhoso. Bom nome. Então, aí continua com o Rodrigo, quem quiser aí continuar pode... Rodrigo, Rodrigo. Eu só queria agradecer aí a minha participação, agradecer a vocês, eu acho que foi muito produtivo, deu pra mim explicar um pouco aí sobre como é a vida aqui nos Estados Unidos, como é viver num país que não tem uma carga, tem uma carga tributária ferrada aqui, mas é um país que inova, entendeu? Que tem a mentalidade de inovar e a inovação, ela faz isso. E também deixar o canal aí pro pessoal que eu participo agora, né, do Temporada Fora. Se o pessoal quiser acessar aí Temporada Fora, tem um vídeo muito legal sobre impostos lá, acho que todo mundo deveria, dever do cidadão brasileiro assistir esse vídeo de impostos, pra ter uma noção aí de quanto que o governo aí, ele prejudica, não o governo, é o governo eleito pelas pessoas, né, mas o quanto que isso, toda essa condição que o Brasil tá hoje, o quanto ela é prejudicial, né, o quanto poderia ser melhor. Beleza. E vamos ver o Toit, tá aí ainda o Toit? E aí, pessoal? Bom, conclui aí, manda seu canal, seu Twitter, fala aí. Então, eu queria falar que eu concordo com o Teco aí nesse que ele falou, falar aí que eu curto o canal do governo de Fora e Dau, é muito bom, e falar o meu canal aí que é Toit, é um canal de games aí pra quem curte, e logo mais vai virar um canal gamer junto com o vlogger, mas é isso aí, é basicamente isso aí. E o canal do Daniel Afraga também, tô falando bastante com o Daniel no Skype aqui ultimamente, e é isso aí, galera. Valeu. E quando quiser voltar aí na rádio, as portas estão abertas, e vamos ver aí. É, falando na rádio vlogs, antes eu tinha um programa aqui na rádio vlogs, já faz um tempo, já. O Hora Gamer. É, não, Mesa Gamer. Mesa Gamer, exato. O primeiro programa de games aí. É isso aí. Pô, bem legal aí, eu soube pelo DJ Daniel, ele me contou, tal. Aí, pô, bem legal que você já foi aqui dar vlogs, tal. Aí, mas quando quiser continuar aí o papo com a gente, é só voltar aí, temos o Hora Gamer, temos o Minecraft Mania, que é o meu programa junto com o Daniel Oslobby aos domingos, quando quiser voltar aí, é só dar aquela ligada aí, beleza? Beleza. Mas vamos terminar aqui, o Merlin, não sei se você já falou, Merlin? É, foi. Faltou o Merlin. Fala aí, Merlin. Certo, o meu canal no YouTube é Merlin das Trevas, que tá bloqueado por essa porcaria de YouTube Brasil, e o segundo, e o segundo canal é Diablo Angel. Diablo, Diablo Angel separado e Merlin das Trevas tudo junto. E o Twitter? Oi? Não, eu não tenho Twitter. Ah, beleza. Só as considerações finais, eu sou completamente contra o liberalismo econômico, mas isso é tempo para outro vídeo, ressaltando que cultura, educação e lazer, eu excluo desse pensamento meu, acho que essas três áreas, elas devem ser isentas totalmente de impostos e intervenções. No mais, eu quero agradecer o Daniel, pelo convite e a vocês aí da Rádio Vlogs pelo espaço e é isso. Opa. Obrigado. E aí, Daniel, agora é com você, manda aí seu canal para quem ainda não conhece, poucos ainda não conhecem, mas manda aí e o seu Twitter, fala aí, cara. Beleza, meu canal Daniel Fraga BR, o Twitter mesmo, né? E eu queria deixar bem claro aqui que ontem eu troquei mensagem com o Moacir Alves e no final eu convidei ele para participar do programa, só que ele não me respondeu, né? A gente mandou o Twitter de novo, então ele teve seus motivos para não participar, mas ele teve a chance de, se ele quisesse, estar aqui. Então, para quem estranhar que ele não participou, enfim, não foi dada a chance, na verdade foi, né? Isso, deixar claro. e eu acho que ficou claríssimo aí as diferenças de valores, tanto das empresas que já estão instaladas aqui em outros países, então não tem mais dúvida, entendeu? O problema é imposto, é a legislação, é a burocracia, é tudo e é as pessoas pensarem o que elas têm que atacar, é o governo, é o Estado, os legisladores, é isso aí, né? Se quiser uma realidade mais livre, né? Agora, se quiser ficar nessa mesma, a gente vai ter que continuar comprando de fora, né? E vive o consumidor, porque ele é que sabe o valor do dinheiro que ele tem, tá? Então é isso aí. Maravilha, maravilha, já estamos aqui, já batemos, já estamos estourando o horário, já são 23 horas e 5 minutos, já é sábado, dia 27 do 4, e estamos encerrando, mas não é sábado ainda, falei merda, mas daqui a pouco, meia-noite, iremos agora com o DJ, deixa eu ver quem é na sequência, o DJ Marcelo Pereira, com o programa, deixa eu ver, Plantão Musical, vai entrar aí, ele vai entrar na sequência, entrevistando convidados no chat, quem quiser ligar aí pra ele, agora é com o Marcelo Pereira, com o Plantão Musical, e é isso aí, muito obrigado pra quem acompanhou mais um Zona de Conflito aqui na Rádio Vlogs, muito obrigado Daniel Fraga, eu, agora semana que vem, já voltamos toda a programação, normal com o DJ Negrim, e, lembrando, pessoal, chamamos o Moacir Alves aqui, para mostrar a sua opinião, mostrar a verdadeira, sua verdadeira questão, o que ele queria realmente mostrar pra gente, o que ele queria impor, dos impostos e tal, mas, como o Daniel Fraga disse, ele não respondeu o chamado, mas, é o seguinte, as portas da Rádio Vlogs estão abertas, temos dois programas de games aqui na Rádio Vlogs, um é o Hora Gamer, todas as quintas, às nove horas da noite, e temos o Minecraft Mania, que é os domingos, às seis horas da tarde, duas horas de programa, se ele quiser vir aqui, e falar tudo a respeito, tirar todas essas dúvidas do pessoal, à vontade, quem quiser ligar aqui, para falar com ele, é isso aí. Gabriel, só um último recado, eu fiz a gravação desse programa, para quem perdeu, eu vou colocar no canal, e aí, fiquem à vontade, para assistir, compartilhar. Opa, bem legal aí, pessoal, fiquem ligados, daqui a pouco, amanhã, não sei, estará essa entrevista aqui, com o pessoal, com o Teco, com o Gabriel, com o Rodrigo Souza, o André, o Merlin, o Tote, lá no canal, youtube.com, barra danielfraga.br, tá certo? Bom, já estouramos o tempo aqui, já é 11h07 da noite, muito obrigado pela participação, de todo mundo, e tchau, boa noite, e é isso.